Fala Sapiens, Rodrigo Roberti aqui, mais um episódio do Sapiens Cast e hoje eu tô com um cara que conseguiu encaixar aqui num milagroso espaço de tempo, eu vou te perguntar depois da tua rotina, mas Rafael Lima do canal Ideias Radicais, cara, obrigado mesmo por estar aqui cedendo o teu tempo. Vi que tu aceitou o Red Bull na hora já. Sim, sim, tá complicado um pouco essa tour aí, mas campanha é assim, cara, agora tá nos últimos 15 dias, né, hoje é 31 de outubro, né, agora nesses últimos 15 dias eu falo, você até perguntou antes dos meus horários, eu falo, não, últimos 15 dias da campanha não tem direito a coisa de só dormir e comer, isso aí a gente vê dia 16, então é tipo... Mas Luke se foda, você tipo... Ah, não, eu sei. A gente tá lá em cima, embaixo a gente desconsidera por um tempo, dia 16 de novembro existe pra você desaparecer. Eu falo pra minha equipe, ó, dependendo do resultado, assim, se for bom pra caramba, eu falo, ó, cara, se alguém aparecer falando comigo de trabalho até quarta-feira, eu demito no ato, chega. É pra desaparecer mesmo. Isso é parte. Cara, eu queria começar te perguntando, é, da onde, quem é o Rafael Lima antes de virar um libertário? Nossa, cara, história longa. Agora? Me ajuda um pouquinho aí, o que você quer saber do começo? Cara, assim, ó, da tua infância, teve momentos que tu acha que foram definitivos ou marcantes, que tu lembra e falou, cara, isso aqui foi algo que mostrou talvez um pouco de meritocracia, individualismo, assim, que trazem essa memória pra ti de quem tu é hoje? Cara, eu não tenho nenhuma memória específica, assim, é... Eu não lembro muito bem da minha vida, tipo, dos 15 anos pra trás, assim, tipo, é meio borrões, assim. Mas eu acho que veio muito de criação de casa, assim, do meu pai e da minha mãe. Meu pai, ele... Ele sempre tinha uma atitude de, assim, não respeite a autoridade se ela só pediu respeito. Tipo, ah, o cara é uma autoridade, por quê? Ah, esse cara aqui você tem que respeitar ele. Não, por quê? O que ele fez de bom? O que ele tem de inteligente, qual que é a tese dele e tudo mais? Ah, não, é porque ele é doutor. Por quê? Por quê? Qual que é a ideia? Você foi meio o Zequinha do Castelo Rá-Tim-Bum, assim, seja, pergunte. Você pode ter estudado muito e só tá falando merda. Então, ele tinha essa atitude de, vamos questionar a autoridade, sabe? Tinha isso. Aí isso eu peguei muito forte. E de não ter medo de ter sua opinião. Meu pai era meio que um contrarian em várias coisas. Mas ele tinha esse jeito de, assim, não, se eu acho que eu tô certo, não vou falar assim, ah, pô, todo mundo discordando de mim, então eu devo estar errado. Ele falou, ah, se eu acho que eu tô certo, eu vou falar, ah, isso aqui, né? Aí minha mãe, cara, ela sempre botou livro na minha mão. Eu tinha, eu tinha, eu ainda tenho hoje em casa, né, os meus livros de quando eu tinha meses de idade. Que era aqueles livros, assim, que era uma imagem, tipo, uma alfacinha, uma cenourinha, um elefante, tipo, aqueles livros, assim, bloquinhos, sabe? Cara, eu tinha isso de meses de idade, eu acho. Eu já tinha, ah, sempre tive livro na mão, ah, quando eu tinha, sei lá, nove, dez, onze anos, eu tava lendo o Júlio Verne, ah, minha mãe me deu o Harry Potter quando eu tinha, sei lá, dez, onze anos, onze, doze, treze, eu tava, eu já tinha lido, é meio que, toda essa época eu me borrou na minha cabeça, assim, um pouco, mas, ah. Mas isso se destaca como. É, eu lembro que eu já tinha lido todo o Senhor dos Anéis, o Marilho, uma puta que pariu inteira, tipo, tá sempre, sempre, é. Ah, eu tava sempre lembrando, sempre isso, e o meu irmão também, cara, foi uma puta influência, porque o meu irmão, ele é de setenta e dois, então ele é de oito anos mais velho que eu, ah, e ele entrou muito precoce na universidade, né, porque a história é a seguinte, a minha irmã mais velha, né, que era um ano mais velho que ele, ela entrou um ano mais novo, mais nova na escola, né, com cinco, não com seis. São três irmãos? São quatro. Quatro, tá. É, minha irmã mais velha, né, ela entrou um ano mais cedo, porque mãe do Cua em casa, tal, já ensinou a escrever, então ela entrou na primeira série, né, aí deu papo que o meu irmão ficou tipo, pô, por que que ela vai pra escola ou não, né, aí, aí ele queria ir, porque, ah, pô, acho legal, né, a pessoa falou, ah, bota o moleque aí, vai ficar duas semanas na sala, vai achar um saco, essa merda, vai dar o vazio, né, aí ele ficou. Curtiu. Então, resultado, ele entrou na faculdade aos 15 e saiu aos 21. Caralho. Então, em 21, ele já era formado em engenheiro, se viu, pelo Oscar, então, assim, pô, então quando ele tava se formando, eu tinha três, quatro anos de idade. Tá. Alguma coisa assim. Então, ou seja, uma boa referência já. Então, foi uma puta referência, assim, claro, ele era mais distante, assim, eu via ele, tipo, só duas, três vezes por ano, mas, tipo, ah, era o meu irmão, o velho mais velho foda, tá ligado? Então, era, e ele era engenheiro, então, assim, tipo, ah, ele me trazia lego pra gente brincar, a gente brincar de lego, só que ele pensava, tipo... Sim, e tu já tinha mania de ficar perguntando, provavelmente, e pro engenheiro explicar é muito bom, né? Sim, sim, mas eu lembro da gente, tipo, brincando de lego, ele me explicando, tipo, pô, como construir as coisas, pô, será que isso aqui se sustenta ou não, esse tipo de coisa. Lógica. Talvez tu teve uma experiência de lógica muito boa. É, isso foi uma influência também, assim, quando eu volto eu penso nisso bastante, assim, então isso me fez pensar muito, assim, me fez ser questionador, raciocínio lógico, esse tipo de coisa, assim, e outra coisa também, cara, minha mãe fez isso quando eu tinha, assim, uns... Puta, eu nem sei, cara, que idade que eu tinha. Sei lá, jovem. Talvez uns sete ou oito, não sei. Se não, teve a cabo aqueles Discovery Channel, National Geographic, que é puta que pariu, assim, que ela falou, ó, cara, eu não tenho tempo aqui pra educar meu filho, né? Porque minha mãe tava sempre estudando pra trabalhar e trabalhando pra estudar, né? Então, isso é uma coisa também que eu peguei da ética de trabalho dela bastante, assim, tipo, é... Tipo, domingo é só uma quarta-feira, sabe? Aham. E... Mas ela falou, ó, vou botar isso aqui, meu filho vai assistindo esses negócios pra se educar, né? E funcionou. Tipo, cara, o que eu sei de história, geografia, etc, etc, veio de TV, assim, tipo, escola foi um troço, assim, que era, tipo, é o imposto que eu pagava pra existir, assim. É... Cara, eu tô, assim, eu tô tentando... Porque hoje, quando tu vê história, se tu não tem a ferramenta que tu acabou de citar de questionar, é foda, porque tu pode ser... Pode sofrer uma lavagem cerebral simples, e é o que acontece muito hoje. Desde documentário, desde documentário, tipo, ah, a onça lá no Vale do Cavango, sei lá, porra lá. Isso, mas ao mesmo tempo tu já tinha um raciocínio crítico sobre, né? É, mas eu via disso até, tipo, ah, a história do Império Romano, pô, esses troços legais pra caramba, assim, e também quando eu tinha uns, acho que 11, 12 anos, eu peguei o jogo por jogar aqueles jogos de construir cidade, tipo, Sin City, 3000, César 3, eu lembro que eu joguei muito César 3. Você jogava também, Roller Coaster também? Eu joguei um pouco, mas eu joguei muito César 3, Farol, zerei os dois, tipo, todos os mapas, assim. E daí eu comecei a jogar estratégia pra caralho, pra caralho. Red Alert, Command Conquer, essas coisas ou não? Não, 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 mas tipo Age of Empires, umas coisas assim. Ok. Eu tava com... Cara, eu jogava muito Rome Total War, um monte de jogos de estratégia diferentes, assim, Civilization, eu joguei todos. Civilization, puta jogo. Eu joguei do dois pra frente todos. Cara, é massa, mas é dois dias de jogo, puta pariu. É aquele jogo que você é assim, ah, vou só instalar. Por que que é 5 horas da madrugada? Sim, exatamente. Quem que autorizou isso? O cara sai com os tosporoses já, fica com uma puta idade, assim. Eu fiz, entendeu? Até hoje eu faço isso, assim, acho que isso foi uma das coisas que me trouxe, assim. Aí você perguntou do Libertário. Cara, uma coisa que eu lembro distintamente é que eu sempre achei democracia uma ideia tão idiota. Eu sempre pensei assim... Cara, como? Não, pera. Tipo, porque assim, eu estava... Não, porque na história sempre teve umas religiões meio retardadas, assim, né? Tipo... Meio, tu foi gentil. É, né? E eu sempre pensava assim, será que ia assinar uma delas? Porque assim, mano, como é que... Não, pera. Nossa, entendi onde vai chegar. E assim, cara, eu estudava numa escola privada em Curitiba, num bairro bom. E todos os meus colegas eram uns imbecil. Tipo, eu olhava e falava... Cara, assim, com todo respeito. Pior que saiu três youtubers da minha turma, eu e mais dois. Eu não gosto muito bizarro. Mas assim, colégio, né? Você não gosta dos teus colegas, né? Aí eu pensava, cara, mas quem que acha que, tipo, vai esse pessoal aqui votar e vai dar certo? E tipo, ia a um colégio privado, então... Tipo, imagina o cidadão mediano, tipo... Não é possível que alguém realmente ache que isso vai dar certo. Exato. Eu sempre achei essa ideia mais burra do mundo, assim. Mas era tipo, pô, todo mundo acredita, então sei lá. Fica quieto. Vamos junto, é. Não sei. Não sei. Porque teve essas religiões de outras... Mas tu ainda tava fundamentando muita coisa pra poder... Tu já tinha dúvida. É, isso aí era o adolescente, assim. Aí, quando eu tinha uns 17, 18 anos, que eu tava entrando em engenharia, cursei um ano de engenharia, eu virei tecnocrata. Ok. O que é a ideia de tecnocrata? Ué, os inteligentes têm que governar, ué. Quem que deveria ser o ministério da... O ministro da economia é o melhor economista do país, ué. Por que que deveria ser outro? É, mas as pessoas vão ter uma pirâmide. Claro, era só uma ideia retardada pra caramba na minha cabeça de 17, 18 anos. Mas aí, eu comecei a sacar libertarianismo quando eu entrei em psicologia. Eu larguei um ano lá de engenharia, eu entrei em psicologia. E a história é engraçada, assim, com todo o respeito aos psicólogos mesmo. É porque nessa época eu tava trabalhando de mágico profissional. Eu adorava fazer mágica. História é muito longa. Ok, nada, um 180, nada. Não, é... Não, é beleza. Não, é que eu falo... É porque assim, eu tava estudando na época... Eu tinha 17 anos e tava estudando pra entrar no IMI. E eu tava... IMI, desculpa, é... Instituto Militar e Engenharia. Ah, ok. Indo no Rio de Janeiro. E às vezes eu virava à noite estudando, né. Aí eu tava, sei lá, 3 horas da manhã vendo alguma coisa no YouTube, tipo, só pra relaxar um pouquinho quando eu ia voltar a estudar. E daí eu vi um vídeo de mágica e eu olhei e falei, não, não é possível. Isso aqui tem uma lógica por trás. Eu vou entender... Entendi. Foi a revolta pelo fato de você não conseguir explicar o que o cara tava fazendo. Eu vou entender como essa merda funciona. Eu vou entender isso aqui. Eu vou entender isso aqui. E... Aí eu olhei como é que fazia o truco e eu falei, não, mas não é possível, que nem ninguém imbecil vai cair nisso. Tá bom que eu caí nisso meia hora atrás, mas eu vou separar as coisas. Não é possível. Aí eu peguei umas cartas lá e fui no cursinho no dia seguinte fazer os truques com todo mundo. Todo mundo tipo, ô caralho, é um bruxo aqui. Que tipo... Jura? Só que eu achei muito legal. E daí eu fui fazer isso e eventualmente larguei a ideia de engenharia. Tá, tu levou isso profissionalmente? Sim, eu trabalhei como mágico por tipo uns sete anos. Caralho. É... Sinto mal de não ter pesquisado sobre isso, mas ok. É, eu não falo muito sobre isso. Ah, então... Ah, hoje é... Aí... Teve um aprendizado da mágica em si que tu acha que tu leva hoje? Se apresentar, falar, entreter, montar um show, né? Montar uma estrutura de apresentação e entender como é uma estrutura de apresentação, sim. Tem um setup tipo assim, stand-up comedy, que tu tem toda uma preparação do texto, daí o setup, do punch, aplica-se na mágica também? Pra mágica, sim. Na verdade é mais estruturado ainda, porque você não improvisa em mágica, né? Ah, sim. Tu não tem como recorrer, se der merda já era. Não, se der merda... Tem até uma margenzinha ali, dependendo do truque e tal. Sim, mas no stand-up é ok, se eu errar eu jogo outra piada. É, você pode inventar alguma merda, zoar alguém e tal, né? Na mágica você não fala assim, ah, peraí, 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 ô, vou tirar um tigre daqui, peraí. Bateu a brisa aqui, pra fazer isso. Tudo, né? E você tem que entender como montar um show e tudo mais, isso me ajudou hoje. Mas aí quando eu tava fazendo mágica profissional, né? Naturalmente toda a minha família, a família da minha namorada na época, eu tava preocupadíssimo com uma ideia de merda dessas. E daí eles me obrigaram a... Eles me obrigaram a fazer uma faculdade. Chega o cara em casa, assim, tá aquela intervenção, assim, todo mundo, é, Rafael? É, não tá muito distante do que realmente aconteceu. Algumas vezes diferentes. Mas aí eles me obrigaram, meio que, pressão meio forte, a fazer um curso, né? Eu pensei assim, que curso que eu posso fazer, que eu posso fazer bosta nenhuma, mas parece que eu tô fazendo alguma coisa. Porque assim, filosofia é o contrário, né? Parece que você não tá fazendo merda nenhuma. Sociologia, parece que você não tá fazendo nada, você não tá fazendo nada mesmo. Aí você fala, pô, a DM, não, minha mãe era mestre de administração. Mas ela é doutora, então ela ia saber que eu tava fazendo merda nenhuma. Olha, psicologia, psicologia. Dá pra você fazer nada. Nada. E se formar. Dá. Eu não tô dizendo que você vai ser um bom profissional, não tô dizendo nada. Sim, sim. Eu não tô dizendo que é isso que você... A régua é baixa, você vai fazer... Eu só tô dizendo que, assim, você entra em psicologia, na universidade que eu tava, cara, você só precisa, assim, ter as provas de comunismo, porque tinha 17 cadeiras de socialismo pra você se formar. 17? É, e 4 de neurologia. Tá, mas... Sim. Sim. Mas, assim, era só... Como é que eu fazia as provas de socialismo? Era, assim, mágico, né? O meu personagem é... Agora eu sou o Lula. Agora eu sou o... Sim, tu encarnava a persona e... Agora eu sou o professor. O que que ele falaria? Isso aqui. Eu só decorei, assim, o que ele falou. Deixa eu falar o que ele tava falando aqui, entrar no personagem e falar umas bostas aqui. Eu nem sei o que eu tô falando. Se tá fazendo muito sentido, deixa eu até colocar umas merda pra não fazer muito sentido. É, se tiver fazendo sentido, não... É, não, era explícito isso. Se tava fazendo muito sentido, tava errado. Tinha que colocar uns bobeiros ali e passava. É psicanálise. É a mesma coisa. Psicanálise que é, tipo, cara... Mas é porque é muito subjetivo tudo, não é? É, é porque dentro do... Dentro da lógica de materialismo histórico dialético, você não precisa provar que alguma coisa tá certa. Você meio que declara e quem discordar tem que ser fuzilado. Então, foda-se. Então, você tem um espaço amplo e você não precisa ter uma lógica interna. Então, você só pode... Uhul! Entendeu? E se você só der uma militada na prova, o professor vai ficar, tipo... Pô, legal. Da hora. Tô criando comunidade. Você não precisa, tipo, responder a questão de uma maneira produtiva. Se der uma militada, resolvia. É a realidade. E tu sentia isso muito no ambiente? Sim, eu tive professor que era do pessoal que se candidatou a vereador e que eu acho que, inclusive, tava de professor pra... Pra criar mais... Pra criar base. Pra encontrar cadê os pessoal que vão trabalhar na minha campanha. Caralho, mano. Mas tudo isso aconteceu, cara. E nessa... Mas nessa época, tu já tava com o pensamento libertário? Não, não. Eu tinha o pensamento de engenheiro. Ok. De lógica. De lógica. E daí eu olhei, tipo, socialismo e falei... Cara, isso aqui não faz o absoluto menor sentido. Não faz sentido nenhum. Não, porque na lógica dialética, às vezes, dois mais dois são cinco. Eu lembro de um professor falando meu... Meu falando isso, eu fiquei, tipo... Não! 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 Me perdeu, querido. Cara, eram umas coisas assim... Não, porque a lógica dialética, você tem que entender... Eu fiquei, tipo... Cara, isso aqui é falcatrua pra caralho. Eu só não sei por que que é. Mas é. E daí eu comecei a procurar... Quem que tá falando que esses caras tão falando merda? Aí eu caí num tal de Milton Friedman. Aí fudeu. Ok. Porque eu caí nele no Thomas Sowell. Porque eu tava estudando, assim, sistema de saúde, né? Porque era uma matéria de socialismo e saúde. Que é psicologia e saúde. Socialismo e saúde. É... A matéria era glorificar o SUS. Era isso. É... A matéria era isso. E daí eu tava estudando e tal. Aí eu cheguei no Milton Friedman e eu tomo a solo. Porque eles estavam falando de incentivos. E junto disso também eu tava estudando uma parte de psicologia que analisa o comportamento. Milton Friedman, pra quem não sabe, foi um dos fundadores da Escola da Sutríaca. É isso? Não, não. Esse é o Mises. É, o Mises. Tá, ok. Desculpa. Como eu te falei, eu não estudei o suficiente ainda. Tá, tudo bem. Mas tô aprendendo agora. O Milton Friedman é um Nobel de Economia aí. Que foi muito importante, né? Que imbecil que eu sou. Mas ok, entendi. Verdade e tudo mais. É... Pra um... Muito curto resumo do Milton Friedman. Mas eu cheguei no Milton Friedman e no Tomassol e eu tava estudando também a análise do comportamento. Que é a parte séria de psicologia. Uhum. O pessoal vai se ofender com isso aí, mas... Fazer o quê? É... Que é a parte séria que é assim. Reforço e punição. Você faz alguma coisa e dá certo, você vai fazer mais disso. Você faz alguma coisa e você é punido, você vai fazer menos disso. Mas você também vai começar a evitar o punidor. Você vai tentar manipular ele pra não ser punido. Isso eu estudava no contexto de desenvolvimento infantil. Né? Como reforço e punição, educo uma criança, como... Porque é bem tipo... Assim, o pastelão é tipo, por exemplo, treinamento de cachorra, você dá patinha. Eu 100% concordo com a mesma coisa. Você pega uma raçãozinha, põe na mão e você fala pro bicho, patinha. Aí ele vai ficar cheirando e tudo mais. Aí uma hora ele vai dar capata e se solta. Aí você vai... Eventualmente você vai treinando com o perdimento da patinha. O ser humano é isso, é só que é mais complicado todo o processo. Mas é a mesma coisa. Concordo. Incentivos, né? Se você faz alguma coisa e funciona, você vai fazer mais e tudo mais. Então você tem que entender o que os outros estão fazendo e tal. E depois você vai entendendo complicações sociais disso. Eu tinha um professor que o doutorado dele era... Como isso afeta tipo sistemas de civilizações e tudo mais. Comportamentos que eles têm. O negócio é foda pra caralho. E eu lembro que até eu tinha feito um estudo que eu tava tentando... Primeiro, segundo ano, alguma coisa assim. Eu tava tentando entender elementos em comum de países que deram certo. Só que eu não sabia bosta nenhuma de economia. Ou de liberdade. Então eu só percebi que era tipo países pequenos. E... Eram países pequenos. E... Exceto o Canadá, mas se você for ver a área populosa dele é muito pequena. E tinha alguma outra coisa... Não lembro qual que era o fator. Que deram certo, é isso? É, países que tem tipo um... IDH alto, renda per capita alta, esse tipo de coisa assim. Países escandinavos. É, depois eu fui ver que tipo... Não, eu só tava lendo tipo a lista de liberdade econômica. Porra, burro. Eu fui ver isso dois anos depois. Não, louco! Nossa! Que mal! Tava vendo os países, mas eu não tinha achado a fórmula. E a fórmula era isso. É, eu tava tentando encontrar assim. Mas aí eu tava vendo a análise do comportamento. E daí eu fui ver... Pô, toma só, eu me tô frio. Mas o que eles estavam falando é... Ó, o governo não tem incentivo pra funcionar. Você tem uma escola pública, aí ela consegue uma nota muito alta lá. Aí o governo vai falar... Pô, você tá com muito recurso aqui. Você tá conseguindo uma nota, vamos reduzir aqui um pouco. Mas se a escola tiver uma nota baixa pra caralho, ela vai receber mais recurso. Mas pera, o que você tá reforçando? Tá completamente invertido. O que você tá ensinando? Por exemplo, se um funcionário público, ele vai lá e ele simplifica um processo, ele pode acabar com o próprio emprego dele. Ele vai fazer isso? Não vai. E quais são os incentivos? Pô, se o cara... Quando o cara erra, ele não é demitido. Quando o cara acerta, também não tem muita coisa. Então, mas qual que é o comportamento que tá sendo reforçado? É o de, de fato, entregar ou parecer que você entrega pra ser eleito? Daí você começa a entender essa lógica e tipo... É, não, não tem o menor motivo lógico porque isso aqui funcionaria. Quem achou que isso era uma boa ideia? Daí eu fui conhecer, por exemplo, o Public Choice. A escola de Public Choice e de escolha pública em economia. Foi alguns autores começaram a pensar, se eu não me engano, nos anos 50 ou 60. Eles começaram a pensar, cara, quais são os incentivos do governo? Quais são os incentivos que ele opera? Qual que é a lógica aqui por trás? E começaram a perceber várias falhas de governo, né? Porque antes tinha toda uma ideia de falhas de mercado. O mercado falha nisso, falha nisso, falha nisso, falha naquilo. Então, a gente precisa de Brasília pra nos salvar. E daí chega esse economista pra falar, pera, não, vamos ver os incentivos dele, porque se você for ver, é pior ainda. Exato. Porque assim, às vezes você tem... Se você fizer uma análise tacanha pra caramba de mercado, você vê tipo, ah, pode ter alguns problemas. Não é isso, mas enfim. Mas é que quando você propõe o governo como uma solução pura e uau, você tem que olhar e falar, não, mas pera, qual que é o incentivo do cara? O incentivo do cara vai ser gastar onde é mais eficiente ou onde é a base eleitoral dele? Porque se for onde é mais eficiente ele perder voto, ele não se elege. Enquanto o cara que gastar na base eleitoral dele se elege. Na tendência do longo prazo, qual que é a tendência do gasto? E ele vai jogar pra base. Não o que é mais eficiente. Então você começa a entender que tipo, quem não tá pensando, que é o que o Hayek depois vai falar naquele livro dele... É correto eu colocar, desculpa te interromper, que um exemplo que eu vejo, baseado no que tu tá falando, é a gente poder ver o próprio presidente no momento em que ele coloca um posicionamento de um medicamento. Vamos falar da cloroquina. Se ele tivesse falado que era uma merda, a oposição teria colocado como uma salvação. Aí que a gente vê que os nossos valores, o que é melhor para o povo, foda-se. No fim, é simplesmente uma briga pra ver quem não. Eu preciso ir contra pra tomar o poder. É que tem que fazer a oposição, porque senão eu tô dizendo que ele tá certo e na eleição ele se reelege. Então a gente precisa dar um jeito de prejudicar ele. Isso é muito normal na política. Inclusive aconteceu no Rio Grande do Sul. A esquerda votou contra o aumento de impostos no Rio Grande do Sul, porque originalmente eles iam votar tudo a favor, mas aí começou o Fabio Osterman e o Ticep Riesgo lá no Rio Grande do Sul começaram a construir pra barrar o aumento de impostos. E mostrar que era um aumento de impostos, né? Porque a galera não tinha nem sacado isso. O Leite tentou colocar como uma reforma tributária. E aí o que a esquerda sacou foi... Não, é verdade, cara. A gente não pode deixar isso passar, porque senão ajuda a equilibrar as contas e o governador vai ter dinheiro pra se reeleger. E a gente precisa acabar com a reeleição dele, pra gente entrar no poder. Então a gente precisa agora quebrar o Estado, não deixar passar somente de imposto, porque daí a gente ganha na próxima. Ou seja, foda-se o povo. O que vai, inclusive, contra a base eleitoral deles. Sim. Só que, tipo, é o incentivo dele. Aí você fala, cara, entre isso e, sei lá, uma cidade privada, qual dos dois você prefere morar? Qual dos dois tem o incentivo melhor pra fazer o que, de fato, é melhor pra quem tá ali? A cidade privada. Sim. Tanto que, no caso do Rio Grande do Sul, você também teve o governador que quebrou o Estado depois que ele perdeu, né? Depois que ele perdeu a reeleição. Aí ele falou, ah, então vou quebrar o Estado pra deixar pro próximo, né? O Ivo Sartori estourou de gasto lá e tudo mais. Fala, ah, se foda-se aí, ó. Pega, otário. Depois eu volto com esse negócio, aí sei lá o que eu faço depois. Aí eu comecei a entender esses incentivos todos errados, assim, de Estado. E eu comecei a virar liberal. Assim, isso foi... Puta, cara, essa época na minha cabeça é um borrão, cara. Porque eu não tava nem um pouco bem pessoalmente ali até o ano 2013. Ah, mas tu é bem imperativo, assim. Bem inquieto pra tirar tuas dúvidas. Eu tô percebendo. Sim, mas é, nessa época, assim, esses três, quatro anos, eu tava um puta borrão ali. 2010 e 2013. Mentalmente, pra mim, é um... Não sei direito ali. Mas aí eu comecei a virar liberal. Aí eu lembro que eu fui questionar... Porque eu fui, pô, o espírito, né? Mas em paralelo, tu fazia o que daí? Tu tava trabalhando... Eu trabalhava como mágico, eu ia pra faculdade pra ficar treinando mágico e ler economia, e daí eu falava umas merda provas. E tu conhecia os outros mágicos? Alguns. Tu tinha uma galera? Sim, alguns. E eles tinham a mesma linha de pensar no que é tua ou não? A gente não falava disso, era bem distante. Porque eu não tinha muita cena em Curitiba. Tipo, era eu e mais um outro cara que eu só fui conhecer muito tempo depois. Porque os mercados eram muito diferentes. Mas daí eu fui naquele espírito de, pô, pô, questiona as suas fontes, né? Tá, eu tô gostando desse cara Milton Friedman e desse cara toma sol, né? Isso aí foi, acho que há alguns meses, eu não lembro direito. Mas daí eu li tudo deles, vi todos os vídeos e tal. Aí eu lembro que tinha uma entrevista do Milton Friedman, que algum repórter canalha pra caralho, eu cheguei e falei, mas você é a favor de privatizar tudo? Ele falou, não, não, não. Mas o meu filho é, mas ele é meio doido, ele é um anarquista. Aí eu falei, gostei desse cara. Vou ler esse moleque. Aí eu falei um tal de David Friedman. Eu falei, pô, cara. Fui ler o Maquinário da Liberdade, né? Que ele fala de privatizar tudo, né? Como é que seria uma sociedade totalmente privatizada. Eu li o livro e falei, bom. Ok. Tá certo. Milton tava errado. O filho que é louco não é louco, não é louco, é ele. Tá bom. Eu falei, não, pera. Cheque suas fontes. Quem que critica ele? Tem alguém que vai criticar esses caras? Não sei. Aí eu cheguei numa tal de escola austríaca. Não sei, vamos ver esses caras aí, né? Aí eu comecei a ler o Ação Humana e falei, bicho, os caras tão mais certos ainda. Quer dizer, eles tão concordando com o David Friedman, mas ainda mais. O que que era essa diferença? É, era a diferença entre escola monetarista e escola austríaca, muito rudimentarmente falando, é o fato de que você não consegue modelar a ação humana. Você não consegue colocar isso em gráficos, em contas, em fazer previsões e tudo mais. A ação humana não cabe dentro disso porque... E não tem como você calcular isso, porque você não tem como calcular a utilidade para as pessoas. Tipo, ah, eu consigo saber o preço desse... Sim. Mas eu não consigo calcular em unidades o quão útil isso é para você. Entendi. Você pode até falar, eu prefiro isso do que essa água. Tá, mas número. É difícil de... Não tem o número. Tá, então você bota isso em uma equação. Você não bota. Então, você analisa isso de uma forma diferente. Muito rudimentamente falando é isso. Também não quero entrar muito nesse debate aqui, porque... Ok. Mas aí eu comecei a ler Escola Austríaca, ler Mises, ler Rothbard e falei, cara, mas tá melhor ainda, velho. Nossa Senhora. E isso aí foi... Sei lá, começo de 2012, tá ok? De novo. Mas isso, assim... Foi uma virada... Dos teus hobbies, era um hobby para ti ou era algo que te incomodava naquele momento? O teu tempo era mágica e estudar sobre libertarismo. Libertarianismo. É que assim, eu sempre... O meu hobby sempre foi estudar ou desenvolver alguma habilidade, alguma coisa. Tipo, por exemplo, eu já toquei bateria pra caramba. Hoje eu toco guitarra. Tipo, eu sempre gosto de desenvolver habilidades. Eu acho isso legal. E eu sempre gosto de estudar. Esse último ano eu estudei uma quantidade um pouco desproporcional do razoável sobre arquitetura. O que eu acho legal. Assim, ó. Isso é uma coisa que eu tô vivendo recentemente. Porque eu não tenho o hábito de... Eu adquiri o hábito de ler constantemente faz poucos... Sei lá, dois anos. É, eu nunca tive a leitura como algo constante. E eu tô lidando com uma certa fobia. Tô aprendendo a lidar com isso. Porque quando eu leio um livro, eu me empolgo. E eu acho, puta que do caralho isso. E eu quero saber mais. Parece que eu abri uma porta e falo... Caralho, é um corredor gigante. É um galpão enorme. Eu falo... Daí eu vou ler um outro livro. Daí eu abro e falo... Cara, eu não vou conseguir saber tudo isso. Isso me deixa... Vai ser minha vida. É, só que isso é no fast forward, assim, com Red Bull e doze pilhas. É, às vezes. Mas, tipo, por exemplo, eu já li livros... Eu já li dois ou três livros sobre como que você administra uma fazenda de bode. É que eu queria saber isso. Entendeu? Porque eu fui pro Nordeste, eu vi o Cerrado, o pessoal cria bode. Aqui eu falo... Não, mas por que que eu não subi a gado e no Norte cria bode? Eu quero entender. Deixa eu ver como é que funciona esse bicho. Eu fui ver uns livros... Ah, não, verdade, não. Porque ele é um servídeo, então ele passa pra cima, tá, não é pra baixo. Ah, tá, por causa do clima, pra... Ah, não, aí faz sentido. Caralho. Mas eu penso que com o teu tempo, com o teu ritmo, tu conseguia ainda fazer isso. É. Que é isso que me dá agonia, às vezes. Ah, tem os negócios, tem alguma coisa, eu falo... Cara, eu quero ler, mas eu tô com tanto livro, eu tô com tanta coisa. Aí que tá também uma das coisas que eu acho que é um dos fatores que mais trouxe o sucesso pro Ideias Radicais, que é, eu sou um profissional nisso. Quando eu criei o YouTube, quando eu comecei a fazer mágica, eu me personalizei nisso. Porque, assim, em termos de tudo que você tem que estudar e se apresentar e treinar, etc, você não vai ficar um mágico muito bom no seu tempo livre. Você não vai ter, tipo, ter um trabalho e sair às seis, chegar em casa, abraçar a esposa, brincar com cachorro e ir das oito da noite até às dez e falar, agora eu vou virar um cara bom pra casa. Não vai acontecer. Você pode ficar legal. Você pode se divertir e tudo mais, mas você vai... Só que isso não te satisfaz. Só que, né, não, tô dizendo assim, só que você vai ser um cara bom quando você vai viver disso? Assim, com uma escada ali na transição, sim. Dez, vinte anos, não. Não, sim. Entendi. A mesma coisa, por exemplo, música. Tipo, eu gosto de tocar música, como eu falei, eu já toquei bateria, hoje eu toco guitarra. Eu toco aí duas, três horas por semana. Quatro, talvez. Ok. Ok. Então, assim, eu vou saber tocar umas músicas, eu vou me divertir e tudo mais, mas eu não vou, eu não vou ganhar dinheiro com isso. Não é a carga horária suficiente pra eu ter um impacto, pra eu... E tudo bem. Tipo, aí você tem que entender qual que é o teu objetivo. Agora, quando eu criei o Ideias Radicais, eu falei, bom, então eu quero promover liberdade no Brasil, eu quero mudar a sua sociedade. Eu não vou fazer isso no meu tempo livre. Eu falo isso, cara, assim, o que eu quero é construir uma sociedade livre e acabar com o Estado. Eu não vou acabar com o Estado no meu tempo livre. Eu não vou acordar de manhã, pensar no trabalho, chegar em casa cansado pra essa esposa, brincar com o cachorro e tal, e das oito às dez pensar, ai, como é que eu vou poder roubar o Estado? Isso não rola, entendeu? Você tem que ser um profissional. Então você tem que ganhar dinheiro com isso, você tem que trabalhar com isso, então eu acordo pensando nisso, eu vou dormir pensando nisso. Meu dia a dia é isso. Então, hoje eu tenho cinco anos e meio disso, né, eu comecei em abril de 2015, o canal começou mesmo em julho de 2015, então agora eu tenho quase um ano e meio nisso, mais ou menos, cinco anos e meio nisso. Então assim, quando você coloca cinco anos de carga horária, seis a quatorze horas por dia, ao longo de cinco anos, você vai estudar muita coisa, porque daí é o teu trabalho. É, mas o meio que tu escolheu, ou seja, as ideias radicais, é que elas impactam a sociedade como um todo. Às vezes o que tu leu sobre o bode influencia a opinião que tu vai... É, porque me dá um exemplo. É muito amplo. É, volta pro negócio de ser mágico, porque ser mágico me ensinou isso, porque assim, cara, truque de mágico é muito podre. Escolhe uma carta. Era essa. Foda-se. Eu comprei um baralho, eu tenho um baralho lá no meu escritório, tu sabe disso, eu peguei pro... Eu quis começar, só que eu só fazia onde esconder a carta embaixo da outra aqui, que tu segura na quina aqui, daí tu joga com o dedinho e puxa pra baixo, assim, tu faz a mão em cima e ele esconde a outra carta. Nossa, isso já ficou popular assim. Caralho. Eu vi o vídeo, eu aprendi a fazer só isso, daí guardei o baralho e foi. Daí era até o estalão... Nossa, isso eu demorei pra aprender um pouquinho, eu acho. Mas é... É... Mas assim, um truque de mágico é mó podre. Ah, eu botei uma carta em outro lugar. Boa ideia aí, entendeu? Agora, se você faz isso ser sobre outra coisa, sobre uma história maior, sobre uma coisa maior, você conta uma história divertida, uma piada em cima, aí fica legal. Um dos meus truques, eu acho que o meu favorito era um que duas pessoas embaralhavam um baralho e ele saía a mesma coisa. Tá. É tipo, você embaralha, você embaralha e tipo... E sai igual. E daí, tipo, tinha cartas viradas pra cima, cartas viradas pra baixo e tudo mais. No fim, tipo, todas as cartas viradas pra cima eram as mesmas. Ok. Aí você fala, tipo... Mas deve ser ridículo o truque em si, maior ou não. Mas o ponto é que, assim, você só falou, tipo, aham, ficou igual. Tu não ia ficar, tipo, nossa, como que você fez isso? Tu era idiota. Assim, é legal porque, tipo, são duas pessoas diferentes. Você não tá fazendo. Já é meio, tipo, porra, mas ele não fez nada. Tá terceirizando o trabalho assim. O cara não fez nada, ele nem botou a mão no baralho. Porra, é assim. Agora, eu fazia sobre, tipo, a conexão entre duas pessoas. Se duas pessoas são muito conectadas, elas começam a pensar igual. Então, é tipo, não é pra você embaralhar o baralho como você embaralharia. É pra você pensar mais ou menos como que o outro vai fazer. E o outro vai pensar isso. Então, se os dois pensarem os dois, eles estão meio que criando uma forma única e vai sair igual. E daí, tipo, é legal de fazer por causa... É pura lorota, claro. Não, mas cria-se a história, é isso que a gente... Cara, é que nem tu vê um filme. Tu constrói um cenário. Mas aí, tipo, você faz com um casal e, tipo, pô, será que nós somos conectados ao ponto de... Pô, é legal, entendeu? Era massa pra caralho fazer de casamento. Era criando divórcio se não dá certo, assim. É bom, mas eu fazia esse truque em casamento, cara. Era tipo, não, os dois casaram e tudo mais, mas agora a gente vai ter a prova de que eles estão sincronizados. De que esse casamento vai dar certo. Vamos mostrar que eles estão pensando igual. Eu fazia isso na frente umas 200 pessoas. Todo mundo ficava do caralho. Tipo, caralho, os caras embararam a minha maneira igual, entendeu? Porra, isso era legal. Que louco. Entendeu? Era sobre outra parada totalmente e fazia ficar interessante. E aí, eu trouxe isso pra ensinar a liberdade. Que é assim, a taxa de juros do Banco Central... Ninguém liga. Ninguém liga. Ninguém se importa pra taxa de juros do Banco Central. Pô, foda-se. O que que as pessoas ligam? O que elas se importam? Que elementos... O que que eu posso encontrar que as pessoas ficam, tipo, vai ser legal pra caramba. E pôr isso e usar isso pra explicar a liberdade. Entendi. Então, hoje tu tem o truque, na verdade. O truque não, a lógica tu tem. Só não tem história. O socialismo tem... O enfeite só não tem a lógica. É. E por isso que funciona. Porque, tipo, é emoção pra caramba. Tipo, a gente quer educar todo mundo, acabar com a pobreza. A gente quer que todo mundo tenha a casa. E na utopia comunista vai todo mundo ter espaçonaves e skates voadores. Porra, animal. Bora. Aham. Só que daí existe o Zequinha, o do Castelo Ratimum. Por quê? É, só que daí quando você vê todo mundo termina fuzilado e a galera fica meio... É, pô. Da hora. Essa parte não me contaram. É, pois é. Deu alguma coisa errada aqui, entendeu? Eu acho que esse é um dos problemas. Então, ultimamente, nesse último ano, eu tenho dificuldade de ter me dedicado aos meus vídeos. Mas se você for ver, assim, os meus melhores vídeos são eu ligando com outras coisas. Então é, tipo, vamos explicar o problema no plano de diretor. Fala pra caralho. Agora, assim, pô, tem essa cidade, ela é super bonita e tudo mais. A história dela. Ou, teve um vídeo que eu fiz esse ano que eu achei muito legal, que é a história da Revolução na Geórgia. Ali do lado do Azerbaijão, da Armênia e tal. De como ela virou um país superdesenvolvido. Era um país extremamente corrupto e pequeno. Ela é um ponto de comparação, né? Acho que ela foi exatamente isso de dois países próximos, que um foi pra uma linha e o outro pro outro. Ah, não. Eu fiz esse outro vídeo. Eu fiz vídeos assim. Mas eu tava pensando assim. Pô, como é que a gente pega pro Brasileiro? Bom, era um país ex-soviético, extremamente burocrático, corrupto pra caramba, pobre pra caramba. Com nenhum recurso natural, na real, no meio de umas montanhas, tipo, não dava nada. E daí, 30 anos depois, 20 anos depois, né? É um país que cresceu pra caramba, a renda per capita crescendo pra caramba. O país tá desenvolvendo e tudo mais. Por quê? Por quê? Porque eu acho... E eu vim disso como um... Porque isso meio que é o Brasil. Só que a gente tem recursos naturais. Então, é um país que saiu pior do que a gente e hoje tá crescendo pra caramba. E a gente não. O que que eles fizeram? O tamanho? Qual que é o tamanho da Georgia? Da Georgia? Sei lá, de Santa Catarina? Alguma coisa assim? Possivelmente menor. Entendi. Por aí. Eu gosto de exemplos de países assim, porque daí você mostra isso. Eu gosto de coisas exóticas também. Eu gosto de problemas que acontecem na sociedade. Como a gente consegue mostrar que tem desenvolvimento estatal pra criar isso. E como isso poderia ser resolvido por iniciativa privada. Tu criou uma forma de mostrar pras pessoas. Eu percebo isso falando assim... É, storytelling, mas analogia. Eu acho que o stand-up comedy usa muito isso. É uma forma muito clara das pessoas entenderem. Eu vi isso nos teus vídeos. Tu usa analogia. É tipo isso. É tipo isso. E daí fica mais fácil pras pessoas assimilarem. É, sim. E eu acho que o legal também, que eu faço muito, E que me ajudou muito também, pessoalmente, é assim. É falar do sonho, né? Porque se você só ficar falando do problema hoje. Um monte de gente tá falando do problema hoje. Você fala assim, cara, poderia ser isso. Poderia ser isso. Olha tal lugar. Ele fez tal coisa. Olha isso. Cara, podia ser a gente. Então você não tá reclamando, tipo, hoje é uma merda. Você tá dizendo, cara, a gente podia ser isso. Poderia ser isso. Você não quer ser isso aqui? E agora eu falo, não. Para, né? Parece interessante. E daí você consegue atrair gente. Eu acho que isso funciona muito também. E outras coisas também é só desmentir histórias e problemas e coisas que são contadas. Por exemplo, a crise de 29, acho que é um bom exemplo. O New Deal é um bom exemplo. Explicar realmente o que é fascismo. A galera fica tipo, ah, tá, agora fez sentido, né? Eu vi o teu vídeo. Eu vi o teu vídeo. É o meu vídeo mais assistido. É isso mesmo. É 800 visualizações do que é fascismo. Eu preciso regravar ele. É que também eu sou muito perfeccionista, eu fico querendo regravar. Não é que eu sou perfeccionista, que eu acho que tá tudo errado. Eu acho que tá tudo ruim. Não é que eu sou perfeccionista, é que eu acho que todo o meu trabalho tá uma nota assim entre 1,5 e 1,7. E eu precisava chegar a 5. Tá extremamente crítico, não é perfeccionista? É. E daí eu queria refazer pra ficar assim numa colher de 5 ou 6, alguma coisa assim. Pra ficar melhor. Porque eu sempre fico pensando, pô, não tá tão bom assim e tudo mais. Mas, bom, se eu continuo sendo assistido, suponho que não tá tão ruim assim. Ah, não, não, teus vídeos são muito bons. E assim, o que eu vejo, desde que tu iniciou o canal, eu tenho essa dúvida, como é que foi lidar com a repercussão? Quando que tu viu que virou a chave e falou, puta, essa porra agora cresceu, tô tendo bastante relevância. Cara, eu acho que não... Porque eu vi, assim, a galera te apoia muito. Eu dei uma olhadinha, eu vi, pô, tu tem uma galera muito engajada, isso é uma coisa legal. Sim, sim. Inclusive ontem, né, eu tive um momento pessoal muito ruim e tal, e pô, cara, veio um apoio assim que... Assim, você imagina, pô, tem 600 mil inscritos e tudo mais, mas quando vem, bate de um jeito diferente, sabe? Foi muito bom isso, pra resumir muito, né? Eu acho legal isso, assim, desculpa te interromper, eu acho que do apoio é um ponto legal. Tu consegue ver o quão relevante é o teu trabalho? Porque eu falei isso com uma outra pessoa que eu introducei aqui, que é comediante, mas ele falou, cara, às vezes a gente não tem essa percepção de que tu acha que tá fazendo humor, tu acha que tá fazendo um vídeo simples, mas tu não tem a visão do que tu tá impactando na vida daquela pessoa? É, sim. Eu acho que é difícil tu conseguir visualizar isso, não sei se tu já parou pra pensar nisso. Eu já parei pra pensar, mas assim, cara, pra ser bem sincero, às vezes não parece que é real. Pode ser, entendo, mas às vezes não parece que é real. Não parece que é real, tipo, por exemplo, uma recente, teve um novo marco do saneamento, pra nerdar um pouquinho no detalhe da coisa. Poco ali, pô. Como que era fazer a obra de saneamento no Brasil antes? A prefeitura podia, porque saneamento inclusive é uma prerrogativa municipal, a galera acha que é estadual, porque tem estatal de esgoto, mas não, é municipal. A prefeitura podia ligar pra estatal de esgoto e falar, ô Mano, vamos fazer assim, tá bom? Tá bom. Enfim. O contrato não precisava ter... Ele tinha caneta pra fazer o processo inteiro e sem nenhum questionamento. O contrato não precisa ter nenhum critério técnico, não precisa ter concorrência, inclusive tem cidades que não se sabe qual é o contrato, uma delas é o Rio de Janeiro. Não, é sério. Não se sabe qual é o contrato que o Rio de Janeiro tem que se dar. Não se existe, não se tem o documento, é isso? É, porque lembra quando ano passado, acho que o Rio de Janeiro ficou sem água porque eles estavam encanando esgoto? Que o Rio lá da usina de captação e tal, o Rio já tinha virado esgoto porque não tinha esgoto e daí ele tava captando esgoto e não conseguia tratar, tava encanando esgoto. Eu com a minha equipe, especialmente a Letícia também, que trabalhava comigo na época, hoje ela é candidata a viradora no Rio de Janeiro, eles estavam indo atrás, né, porque ela trabalhava na época no gabinete do deputado de Cambolhões, do Novo, eles estavam indo atrás pra, tipo, fazer uma CPI atrás do... Tipo, mano, cadê o documento? Eu quero ver o contrato da prefeitura com a CEDAI. Pra fazer água? Cadê esse papel? Ah, não sei. Pede pra prefeitura, requerimento de informações. Ah, vou ver e te falo. Caralho. Cadê esse papel? Cadê os termos? Cadê... Onde nesse papel aqui tá previsto quem e... Quem vai se fuder e como vai se fuder se você encarar esgoto, entendeu? E não tinha. Isso é fazer esgoto no Brasil até julho, agora. Aí por causa disso teve várias iniciativas pra mudar a legislação de saneamento. E o que acabou sendo aprovado foi o novo marco de saneamento, que ele obriga as cidades a fazerem concorrência, com critérios técnicos, e se a iniciativa privada ganhar, ela ganhou. As estatais podem concorrer. Inclusive, teve dois leilões aí, um foi em Maceió, outro foi no Espírito Santo, que se eu não me engano o consórcio tem a Sabesp dentro. Tem um monte de empresas privadas que estão investindo, que vão fazer parte da operação, mas a Sabesp tá dentro também. Fazer um consórcio e teve um monte de competidores. Os dois tiveram, acho que, sete competidores, bilhão de reais de investimento. Foi um negócio lindo, assim. Mas obriga, e daí acaba com corrupção. Não acaba, né? Mas inibe muito, porque um vai estar fiscalizando o outro porque tem... Força critério técnico, atrai investimento. Porque antes era tipo, se a iniciativa privada quisesse entrar, era só a prefeitura e a estatal falasse assim, não, eu não vou abrir concorrência, eu não sou obrigado, eu vou fazer com ele, e acabou. Ah, mas lá é uma merda. E daí? Era assim que funcionava. E aí o novo marco do saneamento passou agora em julho, e já teve esses leilões, vai ter acho que agora um segundo no Espírito Santo, várias empresas estão abrindo agora a capital, estão processando a abertura de capital pra capital investimento. Estatais mesmo, pra poder investir em esgoto e tudo mais. E assim, eu e a minha equipe a gente trabalhou pra provar isso. A gente não provou isso sozinho, né? Você nunca provou nada sozinho. A gente ajudou a trabalhar pra provar isso, a gente botou duas hashtags no Twitter no dia que tava a votação na Câmara dos Deputados, e no Senado, né? Saneamento é básico, a gente botou ela lá. Teve gente que ajudou a gente a tratar Brasil e tudo mais, mas a gente puxou bastante, né? Porque a gente marcava uma hora antes pra já botar perto dos trending, pra quando todo mundo chegar. Então a gente já conseguia botar antes, né? A gente trabalhou isso muito em backstage, falando com muito mandatário, muito deputado e tudo mais. Cara, foi muita coisa. Então assim, a gente teve um pé em trabalhar nisso. Quanto? Eu não sei. Então eu vejo essa notícia pensando, eu ajudei a passar uma lei que vai trazer 2.6 bilhões de reais de investimento em esgoto pra Maceió. E fora que assim... Não parece real, tá ligado? Saquei. E fora que o impacto é muito maior do que isso. Sim, mas não... Tu fica em dúvida de te dar o devido crédito pelo que a equipe... Não, não é crédito e tudo mais. É que tipo, não parece que é verdade, entendeu? Entendi. Pra mim não parece que é real. Tu não imagina que o cara que fazia mágica e começou a ler sobre política conseguiu... Porque assim, tipo, eu sou um bosta. Como é que eu fiz isso, entendeu? Sabe? Eu não entendo isso. Tem umas coisas que a gente consegue... É, eu acho que é o teu lado crítico um pouco colocando isso. Mas enfim, qualquer pessoa que tiver ao teu lado vai ver. Não, porra. É, teve várias coisas que a gente já conseguiu fazer assim e pautar e tudo mais que é bem interessante. Teve debates que a gente entrou, né? Com Castanhari, com aquele vídeo do socialismo lá da Venezuela e tudo mais que foi bem legal, que ele acabou retirando. Ah, eu vi esse vídeo teu. Mas deixa eu te perguntar sobre o do saneamento, assim. O que que eu fico curioso? Porque isso é um ponto que eu acho que é unânime entre qualquer ideologia, o que tava sendo apresentado. Claro, talvez a pessoa possa pensar que não, o Estado deveria, ok. Não, tinha gente votando contra. Inclusive, volta pra aquele negócio. Tinha gente esquerda votando contra. Tinha deputada esquerda. Cara, nossa, votação, velho. Essa era a minha segunda pergunta. Entendendo essa, a segunda era. O jogo que tu viveu. Isso foi um aprendizado de coisas que tu falou, cacete. Eu não imaginava esse tipo de... Assim, eu não aprendi nada de novo. É só decepção mesmo, cara. Ok. Mas como lidar com essa decepção, acho que deve ter sido. Não, assim, você sabe que os caras vão perder, entendeu? Porque, tipo, foi pra votação nas duas câmaras, a gente já tava tipo, não, tá aprovado. Agora é só o rito de aprovar e tudo mais. Aí vai lá esquerda. Tava privatizando a água pra Coca-Cola, porque o nazismo... Pronto. Agora vem o deputado do PT, do não sei o quê. Porque o capitalismo... Sim, o cara foda-se lógica, ele tá fazendo teatro. Vem mais, tipo, 60 depois dele, e você tá ali, tipo... Jura que eu tenho que passar por esse processo? A gente vai ter que assistir 70 esperneios diferentes. Sem lógica nenhuma. Que é mentira, que eles sabem que não é verdade. Eles sabem que o que eles estão falando é verdade. Eles sabem disso. Porque a gente sabe que os governadores dos estados estão ligando pra eles e falando... Meu, mas é bom, eu apoio. A gente sabe que os prefeitos, que a associação de prefeitos tá ligando pra eles e falando... Mas a gente apoia. Vai ser bom, vai trazer investimento. E vai ter dezenas de esperneios e mentira e não sei o quê, de privatizar na água... Não é só pra ele dizer que ele tem o vídeo ali pra no futuro ele poder usar se der alguma coisa? Porque o pobre vai pagar um bilhão de reais e um tapa na sua cara pra pegar um balde de água e não sei o quê. E vai ser a desgraça. Daí vem outro e outro e você tá, tipo... E todos eles ou sabem que eles estão falando abobrinha... Ou eles realmente não entendem bosta nenhuma da lei, mas eles não querem saber. Por isso tá nesse meio, tu acha que realmente tem muito imbecil que acredita, né? Tem, tem, tem. Tem porque é o cara que ele fala assim... Não, eu decidi que isso aqui é literalmente a NASA, a CIA e o Jeff Bezos num complô capitalista junto com o Itaú e o Bradesco pra privatizar a água pro Bolsonaro pra matar negro. Tipo, ele vê o papel... Sim, ele vê isso e entende. Aí ele decide isso. Tipo, é o que eu acho. Não, mas tá aqui um argumento. Não, escuta, eu não quero saber de argumento, entendeu? Não é isso que eu pedi. E aí o cara vai lá e você fica tipo... O que que eu falo? O que que eu faço com esse cara? Entendeu? É um negócio meio desesperador. Assim, a gente sabia que eles iam perder, eles também, mas tinha que ter esse esperneio todo e foi um negócio assim... E daí volta pro aquele negócio. Tipo, tinha... Tinha caras ali falando contra, que eles sabiam que o negócio ia ser bom, que base, governador, prefeito, etc. Tava falando tipo, mano, deixa eu passar, vai dar bom. Que o governador do cara que ele apoia ia fazer o negócio e agora tá fazendo IPO pra puxar investimento e o cara tava lá. Você fala, cara, velho... Não. Mas é porque tem que fazer oposição, porque a lei é do centro e tal, tem privatização, mercado, investimento e tal, tem o Bolsonaro, então o cara tem que ser contra. E você fica ali só pensando tipo, mano... Cara, mas isso deixa muito maior o que tu conseguiu fazer junto com essa galera. Ah, é. Tudo surgiu assim... Isso tem uma consequência que surgiu de todos os vídeos. É. Os vídeos te botaram numa posição de tá colocando, passando o teu conhecimento, que gerou uma relevância pra tu chegar a esse ponto. E hoje tem pessoas que a gente ajudou a eleger, entendeu? Então é tipo, pô, cara... Tem pessoas que a gente ajudou a eleger que tão lá agora fazendo isso, caralho, cara. Chegou nisso, sabe? E agora, pô, tô apoiando mais 70 candidatos pelo Brasil todo. Por que que tu resolveu apoiar os candidatos? Eu acho que isso... Pra fazer diferença, cara. Porque precisa, entendeu? Porque alguém... Eu vi sobre isso, que existe uma certa dúvida entre o libertarianismo de algumas pessoas, talvez os mais puros, que ah, não, não se envolve. Existe uma dúvida que parece que 55, 55, 95... E aí, o que você vai fazer? É, entendi. Tem uns 5% que é contra e é muito vocal. É que nem esquerda, é que nem esquerda. É que nem menores, sim, exato. Os caras ali me berram, esperneias, jogam no chão, tá, aquela coisa. Mas, cara, é porque assim, ó, se tivesse um botão aqui na minha frente, que tem um aplicativo aqui, que eu abro o aplicativo e aperto o botão, puf, o estado acabou. É óbvio que eu apertava esse negócio. Inclusive, eu acho que a maior... Eu acho que muita gente que não é libertária ia falar... Não, mas se tivesse um negócio aqui que a gente aperta o estado da capa, você pode apertar, só pra ver. Eu acho que muita gente ia concordar com isso. Mas não tem. E vamos continuar cobrando imposto na minha vida, vamos continuar mandando a minha vida, vamos continuar me proibindo de fazer coisas básicas, tipo, sei lá, educar meus próprios filhos. Tipo, vamos escolher é ilegal no Brasil. Ah, não, mas você não vai participar, você vai ter que resistir. Tá bom, então eu vou ter que, tipo, morar no meio do mato pra educar meus filhos como se eu fosse um refugiado, como se eu fosse um fugitivo da justiça, que na prática eu sou, né? E como se eu, sei lá, vou ter que, tipo, refazer a civilização no meio do mato. Desculpa, não. Não. É só eleger uns pessoal lá, elege o Mike da Vida lá, bota uma lei lá, ó, tá regulamentado aqui a educação domiciliar. Tá bom, então eu posso fazer, não preciso mais fugir da justiça como se eu fosse, tipo, sei lá, espancar meu filho diariamente, uma coisa maluca, assim. Não, agora eu posso, tipo, educar meu filho com... porque ele não é propriedade estatal, entendeu? A gente tem que fazer isso, tipo, é o jeito que a gente consegue encontrar liberdade agora e ir abrindo espaços pra gente trabalhar. Fazer o quê? É, falando sobre educação, inclusive eu conversei com... no episódio com o Tramontinho a gente conversou, porque tem uma coisa que me revolta, é as escolas... Aqui teve algumas já que aconteceram das escolas não contando mais pontos nas partidas ou entregando medalha pra todo mundo. Falei, cara, como se... é o pior é tu achar que a criança é imbecil o suficiente de ela não tá contando os pontos. Ela tá contando. E tu cria crianças que, cara, não sabem lidar com decepções na vida, tu tá criando pessoas... Só que a minha dúvida ficou, a gente acredita nos valores da família. Eu acho o seguinte, se uma escola quiser fazer isso e o pai quiser botar o filho lá e pagar essa mensalidade... Beleza, liberdade... Eu acho que vai dar merda. Também acho. Eu acho que essa criança vai dar uma puta conta de psicólogo aí lá pra frente. No mínimo. No mínimo. Mas se tu quiser fazer isso, beleza. O problema é você me obrigar pro meu filho naquela escola e me obrigar a pagar. E me impedir de ter outra. Aí que é um problema, entendeu? É, e tu tem o fator de... Qual que foi a minha dúvida? Eu não tenho a resposta, né? Mas a gente tava falando sobre os valores da família, que teu pai te ajudou, tua mãe... São influências pra tu ser quem é. Mas hoje, quando tu tem um volume de pais que concordam com esse tipo de situação, que, ok, liberdade pra todos tomarem essa decisão. Mas como é que funciona os pais colocando essas crianças? Porque são eles também que estão com os valores talvez diferentes. Com uma visão diferente do mundo. De, ó, vou preparar minha criança, meu filho pra, tipo, apanhar pro resto da vida, né? Porque como se a vida fosse arco-íris e pula-pula. É, aí faz parte também do... Daquela coisa, assim, de um sistema cria pessoas, as pessoas criam o sistema, né? Você já tem isso dentro da legislação brasileira? De várias formas diferentes. Você já tem uma legislação brasileira que é um negócio, assim, maluco, de todo mundo tem direito a tudo, uau. Então as pessoas vão acabar pensando assim. Por inércia. Não que, tipo, a natural delas e tudo mais. Mas tem aquela coisa, tipo, ah, o Estado tem que fazer, o Estado tem que regular, o Estado tem que botar ordem e tudo mais. Então, assim, né? Não que seja necessariamente obrigatoriamente isso, vão ter outras influências, mas vai ter um peso de moldar as pessoas assim. Então as pessoas vão ser moldadas com essas ideias um pouco. Então elas vão pedir esse tipo de coisa. E daí as pessoas criam o sistema. Você tem o ciclo de reforço e punição rodando aí. Então você vai ter a demanda de paz para fazer isso. Então o que a gente pode fazer é, primeiro, abrir a possibilidade de você ter várias escolas diferentes. E segundo é você... Opa, valeu. E segundo é você explicar isso para as pessoas. Eis por que esse sistema não funciona. Eis por que isso gera resultados ruins. Eis os problemas disso tudo. O problema é que hoje também, se você tentar discutir isso, cara, é capaz da galera de cancelar. Não, você não pode discutir isso. Tu vê espaço para diálogo hoje? Tu tem alguém que tu diz, não, esse tipo de pessoa difere de mim? E ela é uma pessoa que eu converso, que eu acho que vale a pena trocar uma ideia. Sim, a maior parte das pessoas é assim. É? É só que a gente não vê elas porque a gente está muito preocupado, estressando com os 3% que... Que sim, que são barulhentos. Que aqueles deputados malucos que estão tipo... Que eu enchi o saco, entendeu? E aí a gente tem o problema, que eu acho que é exacerbado agora por quarentena, porque a gente não tem mais o pessoal, que é... Rede social amplifica isso. Porque o que o algoritmo da rede social quer? Engajamento. Então, o que dá mais engajamento? Uma opinião sensata, calma de uma pessoa que está disposta a ouvir, ou alguém esperneando? E xingando, lacrando, e zoando, e humilhando as outras pessoas. Então, esse tipo de conteúdo tóxico, ele acaba sendo recompensado pelo algoritmo, e ele gera mais resposta, ele gera mais engajamento. A galera responde xingando, responde concordando. O senhor humano gosta de treta. Então, eu acho que não. Tu acha que não? Mas eu estou dizendo que o algoritmo de redes sociais amplifica isso. E faz essa pequena porcentagem da população parecer muito maior do que ela realmente é. Então... Te entendi. Porque, assim, quantas pessoas na rua você vê assim todos os dias? Não. Ninguém. Ninguém. Estão todos no Twitter enchendo saco. Mas tu acha que, ao mesmo tempo, o algoritmo não faz que algumas pessoas comecem a migrar para esse lado? Criar essa... Sim, sim. Ele também incentiva esse tipo de... Volta para reforço e punição. Ele diz, ó, esse comportamento aqui vai ter mais atenção, vai ter mais likes, vai ter mais retweets, vai ter mais engajamento. As pessoas que você não gosta vão ficar estressadas. E você vai se sentir bem por causa disso. Porque, tipo, ah, o meu inimigo está sofrendo. Uhul. Então, isso também incentiva você a ter esse comportamento. Então, eu acho que redes sociais amplificam isso. E eu acho que também é um pouco de comunicação humana também amplificar isso, mas enfim. Mas eu acho que, cara, a maior parte das pessoas são pessoas razoáveis, calmas, que não pararam para pensar sobre a maior parte das ideias. Eles estão querendo ouvir coisas novas e eles estão preocupados com a maior parte dos problemas que estão acontecendo aí. E eles estão olhando essa discussão tóxica pra caramba e eles estão enojados com isso. Só que chegar nessas pessoas é muito difícil. Porque elas têm mais o que fazer. Porque é o dono da padaria. Por quê? Porque ele acorda às 5 horas da manhã pra abrir a padoca, pra entrar na padaria às 6, pra abrir às 7. Daí ele trabalha até às 9. E daí ele chega em casa e vai cuidar do... Quando que ele vai parar pra ter uma... Entendeu? Eu não sei se ele está errado. Ele tem mais o que fazer. Sim. O cara tem 3 filhos, mano. Não tem tempo nem pra ele direito. Vai parar pra... Entendeu? E é curioso porque, assim, geralmente as pessoas que vão ser tóxicas nas redes sociais, eu falo, elas não têm isso. Uhul. Porque você fala, cara, como é que você tem tempo pra estar 2 e meia da tarde, uma quarta-feira, pra estar falando merda na internet, tipo, dedicadamente, engajando... Você não tem trabalho, família, esposa, cachorro... Não. Então você não tem nada, entendeu? É o teu trabalho. Alguém te paga pra isso? Não, você faz de vagabundo mesmo. Nossa senhora. Ele ganhou uma ferramenta pra potencializar a imbecilidade dele. Pra você ficar fazendo isso, entendeu? E daí amplifica também. Porque daí o cara, ele é tipo um profissional nisso, entendeu? Aí você tem uma amplificação desse discurso. Mas não, cara, eu acho que a maior parte das pessoas... Eu sempre falei isso, cara. Eu acho que em menos de 5 minutos eu consigo fazer 90% das pessoas concordarem com o libertarianismo. É tipo, olha, o que eu quero é que a sociedade esteja livre pra criar ela mesma e que as pessoas não possam obrigar a outros uma forma da sociedade que eles não querem participar. Simples. Cara, eu acho que 80% do pessoal ia ficar, tipo... Ah, é? É. Ok. Quando você coloca assim. Mas é isso que eu vejo. Eu acho que, talvez pela questão da mídia que a gente colocou que hoje polariza, mas assim... Porra, o quão difícil a gente conseguir fazer a maioria das pessoas falando que, cara, a gente diverge talvez do caminho, mas a gente acredita que a gente quer chegar no mesmo ponto e falta as pessoas conversando um pouco mais. Esse é o motivo de eu estar aqui. Não quer dizer que eu tenho todas as certezas. Eu estou aprendendo um monte sobre o libertarianismo aqui. Mas ao mesmo tempo tem outras pessoas que divergem e falam, cara, vem aqui, vamos bater um papo, vamos trocar uma ideia, entende? Ninguém se odeia. A gente não precisa jogar cada um lá pra puta que pariu pra uma outra categoria que eu já ganho 12 nomenclaturas automaticamente, entende? Porra. Eu não sei como tu vê isso, talvez, no futuro, daqui a um, dois anos, três. É que assim, eu acho que é muito fácil a gente, e isso é um problema pessoal que eu tenho também, é muito fácil a gente focar no negativo, né? Mas assim, hoje a gente está tendo mais conversas do que nunca. As pessoas estão ouvindo mais ideias, estão sendo mais expostas a coisas do que nunca. Tanto que só vê o nome, a quantidade que o libertarianismo está crescendo no Brasil, por exemplo. Eu acho que esse é um bom exemplo de como as pessoas estão conversando. Só que essa conversa, ela não é um evento, ela é um processo. Ninguém, ninguém não, mas poucas pessoas têm uma conversa assim de meia hora e falam, não, peraí, mudei toda a minha visão de mundo. Isso é um processo, entendeu? E você precisa estar com uma pessoa que você confia, que você tem abertura pra falar esse tipo de coisa. Você não vai falar isso com qualquer zé na rua, entendeu? Você precisa estar com uma pessoa que você confia, você precisa estar com alguém que consegue fazer uma conversa produtiva, que consegue de fato te transmitir uma ideia e te educar e entender as coisas que você está tendo dificuldade ou discordando e não te agredir por isso, ou não te, sei lá, atacar por isso de alguma forma. E isso é um processo de você mudando a sua visão de mundo. O meu processo de mudar a minha visão de mundo de imbecil genérico pra libertário levou dois anos. Um ano e meio, alguma coisa assim, não sei, meio que um borrão. Mas eu acho que pras outras pessoas é assim. Eu conheço pouquíssimos libertários que falam, ah, não, eu li um livro, eu li dez páginas e falei, ah, então bora privatizar. Não, o cara fica tipo, não, pera, não. Daí vai procurar, vai ouvir ideias, vai tentar entender e é um movimento. E de novo, a maior parte das pessoas não tem tempo pra fazer esse movimento agora. Digamos, você tá criando três filhos, tua empresa não tá 100% e teu pai tá meio mal. Você vai falar assim, não, peraí, peraí, acho que é um bom momento pra mudar a minha visão política do mundo. Não, eu te entendo. Entendeu? Eu acho que às vezes também a pessoa tomar um sacode na vida também, não que eu tô dizendo que isso é desejável ou bom. Mas eu tô dizendo os fatos. Quando você toma um sacodão na vida também, muitas vezes é o momento em que você vai também repensar algumas coisas. Porque você não vai tá ali no teu café da manhã pensando, não, deixa eu repensar o significado da existência. Não. Entendeu? Agora, de repente, pô, você tinha duas empresas, as duas quebras, você tem que demitir todo mundo, daí você fica sem dinheiro e, sei lá, alguma pessoa na tua família tem um problema de saúde e você não consegue ajudar a pessoa. Cara, isso aí é um sacode. Você vai começar a repensar, cara, será que esse mundo é realmente o que eu achei que ele era? Será que tá tudo certo? Será que eu tô fazendo alguma coisa? Onde que eu errei aqui? Onde que o mundo errou comigo? Não sei. Então, acho que esse é o momento também que as pessoas começam a questionar as coisas mais profundamente. Mas, de novo, a maior parte das pessoas não tá nesse ponto a maior parte do tempo. Não, eu concordo. Acho que pode ser parte de uma equação que converte as pessoas. Pode ser uma proximidade, sei lá, eu tenho proximidade com o Rafael ou com alguém que aos poucos vai colocando essa informação que ajuda a tu ter um conhecimento maior pra formar uma opinião, né? Mas eu acho que essa conversa é um processo. Eu acho que a maior parte das pessoas pode ser alcançada de alguma forma, mas você alcançar a pessoa e transmitir uma ideia, cara, é uma habilidade. Não é só um panfleto ou alguma coisa. Você pode até mover ela um pouquinho. Agora, essa mudança é uma habilidade que muita gente não tem, cara. É uma habilidade de negociação humana, de conversação, que, cara, é muita paciência pra fazer isso. É que tu fez isso e faz muito bem, eu vejo, e tu tá ajudando as pessoas a fazer da mesma forma. É, eu acho que sim. Talvez indiretamente, tu não perceba, mas eu acredito que sim. Eu acho que sim. Porque senão, tu não teriam crescido tanto. Você pode dizer assim que eu tô fazendo muito bem, mas, tipo, um em cada 400 brasileiros ter inscrito no meu canal. 600 mil, né? Mas os outros 399. Mas aí o quanto à plataforma também, ok. É, tem a plataforma e tudo mais, mas assim, por mais que a minha mensagem ressoe pra muita gente, ainda é pessoas que empatizam comigo a um nível, eles têm esse interesse e tudo mais. Mas, pô, olha todo o espaço que eu não cubro. Tu não cobre, mas talvez tu atinja, que é o marco do saneamento que tu falou. Talvez tu vai ter uma pessoa lá na casa do cara de beneficiada. Mas o meu ponto com isso é que, assim, tem um espaço que eu nunca vou cobrir porque não é o meu público. Tipo, não é um... Assim, você nunca vai ser um universal, né? Você nunca vai ser unânime. Você vai precisar de várias pessoas diferentes com perfis e jeitos diferentes pra alcançar tudo isso. E, de novo, isso é um processo. Mas o que é bom, né? Sim. Eu vejo assim, por mais que tu possa ter todas as tuas convicções... Sim, é como o ser humano funciona, né? Se tu tiver 100% das pessoas acreditando na tua linha, vai surgir talvez um outro ponto que tu não chegou a perceber ainda, um outro problema que a hora que tiver na prática... O sistema de comunicação sempre vai estar criando novas coisas. Novos conceitos, é. Entendi. Quanto tempo a gente tá conversando? É que eu ficaria muito mais tempo, mas eu sei que tu tá com o teu tempo... Não, tudo bem, manda ver. Morinha. Morinha. Eu queria te perguntar mais algumas coisas. Eu queria falar um pouco do The Beautiful Tree, que é o livro que eu li por tua causa. Foi num evento... Faz quanto tempo que teve o evento aqui em Blumenau? Um ano e três meses. Ah, eu lembro desse palácio. Foi no hotel, no Quality ali, daí eu lembro que tu falou do livro. No mesmo dia eu entrei na Amazon ali... É uma história muito boa. A gente tava falando, é um livro animal porque, cara, é um choque. Eu achei alguns artigos, mas não deu tempo de eu ler, que questionavam alguns pontos do livro. Duvidavam, assim, mas eu achei ele na lógica... A tua opinião dele. Como é que foi quando tu leu, assim? Tu já imaginava aquilo ou foi um puta choque, assim? Não, foi um puta choque pra mim, porque eu... Ah, eu não lembro a pergunta que eu fiz, mas foi quando eu tava em Santa Maria pro Fórum Farroupilha, que eu tava com o David Friedman, que ele veio pro Brasil palestrar. É muito legal, tipo, conhecer o cara. Que louco. Fui muito louco. Aí eu fiquei meio de sombra dele e tal, ele é muito legal. Curiosamente, também, ele é um grande nome nos Estados Unidos na cena de reencenação medieval. Mano, como? IRPG e tudo mais. Sério? Sério. Que louco. Você vê, sempre tem alguma coisa louca pra caramba, mas é que eu achei isso interessante falar. Sabe aqueles negócios que eles fazem, tipo, reencenação medieval e tudo mais? Ah, tipo, D&D mesmo. Tipo, de roleplay. Sim, o cara joga um... Ele faz isso, daí ele fala que o personagem favorito dele é um bardo do século XIII, alguma coisa assim, tipo, conta histórias e tudo mais. Eu vi, tem um canal no YouTube que mostra que existe toda uma comunidade underground de atores, de uns caras fodidos, assim, tipo, de roteirista. Se eu não me engano, tem uns caras bem famosos, assim. Os caras se reúnem pra jogar D&D, assim. Jogar Dungeons & Dragons, essa porra. Legal, cara. Legal, eu tava precisando de um desse. Mas eu tava conversando com ele sobre sei lá o quê que eu tava querendo fazer aqui e tal. Aí ele falou, Rafael, você devia ler esse livro, The Beautiful Tree. Você vai achar legal. Ele só falou isso. Eu falei, bom. Se ele falou... Se o David falou, a gente ouve, né? Ah, tá. Nessa hora, você não pergunta o porquê, né? Não, não, não. Não, não. Tu já tinha se perguntado antes de conhecer ele. Ele falou, não. Ele falou, não. Vai ser um livro que vai te ajudar muito na tua visão de educação e o que a gente pode fazer. Eu falei, bom. Bora. Tá bom, né? Vamos ouvir. Aí, uns meses depois, eu fui ler. E pra quem não conhece, né? O The Beautiful Tree é um livro do James Tooley, né? É, James Tooley. É, ele é um pesquisador de educação e ele foi pra Índia pesquisar sei lá o que lá e daí ele foi visitar uma favela, a favela de Hyderabad. Hyderabad, é. Era um negócio bem complicado de pronunciar, mas ele foi visitar essa favela e ele percebeu que a favela tinha um monte de escola privada, ensinando inglês, ensinando, tipo, todo o currículo e tudo mais. Ele falou, não, mas pera, não, pera. Tudo que eu ouvi na minha vida e tudo que eu fui treinado... É universal essa versão do Rafael, assim, tipo, cara, os caras param do nada e se revoltam, assim. Tudo que eu ouvi na minha vida... Não, ele falando, ele, James Tooley, escreve, tipo, tudo que eu ouvi na minha vida me falou que isso aqui é uma literal impossibilidade lógica e eu tô vendo escola pra todo lado. Não, não é possível. Se isso existisse, alguém já teria me falado. Não é real isso. Aí ele começou a olhar e ver, tipo, não, a favela tá infestada de escolas privadas, dos pobres para os pobres, é. Ilegais, feitas pelos pobres para os pobres, cobrando mensalidades, tipo, 4 dólares. Ensinando as crianças... E elas custavam 4 porque elas tinham que pagar ainda pra poder continuar, ilegalmente, assim, pra suborno. Elas tinham que pagar propina pra fiscal, elas tinham que pagar suborno, porque os fiscais queriam fechar, queriam interditar e tudo mais, e eles ficavam pagando suborno. Porque na Índia tudo tem suborno, né? É parte do país super regulado, vai ter, vai ser super corrupto também. É... Aliás, nesse caso até é bom, né? Porque senão o fiscal... Imagina se ele não aceita propina e fecha a escola, né? Sim. É... Mas... E eles tinham professores privados, eles pagavam, professor, os alunos pagavam mais ou menos metade... A qualquer momento metade mais ou menos não tava pagando, porque era tipo, ah, o pai tá sem emprego, ou não pode, tudo mais, a escola entendia e tal. E as escolas tinham notas melhores do que as escolas públicas, que eram gratuitas, e os pais preferiam colocar nas escolas privadas do que na escola pública. Mesmo que a escola pública fosse de graça. Mas isso que foi louco, ele não é simplesmente, assim, ele falando isso, ele foi lá e comprovou porque ele perguntou e fez pesquisa. É, é o que a gente tava falando, o livro é só dado. Ele tem uma partezinha de storytelling ali, mas é dado atrás de dado atrás de dado. Aí ele foi revirar, ah... Kibera... Makoko, na Nigéria, Gana, China... Kibera é a maior favela céu aberta no Quênia, né? Pode ser, não lembro. Acho que é um milhão de pessoas, a maior favela céu aberta da África. Em todas essas favelas, ele encontrou escolas privadas. E era sempre a mesma história. É louco que ele chegava e pedia pra alguém... É, é, isso que era mais legal. Ele chegava, ele ia falar, tipo, com o secretário da educação do Quênia. Ele falava, não, tô aqui pra estudar escolas privadas. Ele falava, oh, tem, tipo, aquelas três que são pros outros. Ele chamava os amigos, olha esse cara querendo ver escola. Aí ele, não, não, eu quero ver escolas privadas nas favelas. Aí o cara ficava, tipo... Ai, esses britânicos. Ai, 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 ai. Não, nós não tenhamos escolas privadas na favela. Você tá doido, seu maluco. Aí o cara, invariavelmente, pegava um táxi, uma bicicleta, sei lá. Ia pra dentro da favela. Em meia hora, ele já tinha que encontrar duas. E é sempre a mesma. Aí ele voltava pro cara e falava, ah, então, encontrei 20 escolas lá. O cara falava, não. Não, tu não encontrou. Não, você não encontrou. Não, tá aqui as fotos. Não, não, não é real. Não existe. Aí ele tinha que, tipo, levar o cara lá. Aí o cara ficava, ué, não, 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 não aconteceu isso. Mas é... E ainda tinha, ele chamava, não lembro como é que ele chamava os students experts, alguma coisa assim, que eram os caras que... É, e daí quando ele levou isso pros experts, né, ele levou isso pra academia. Olha, tem essas escolas, elas funcionam assim, elas custam tanto, as notas são melhores que a escola pública, a gente tá errando no modelo. Se a gente legalizar essa parada, vai funcionar muito melhor, que bonito, é a comunidade fazendo sua própria educação e tal, que bonito. E os pesquisadores estavam, tipo, não, 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 não fala disso. Ou era, tipo, não, você não devia estar falando disso. Ou os caras só falando, tipo, não. Não, 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 não. Você ignorava qualquer lógica do que ele tava falando. O teu estudo tá errado. Por quê? O que é claramente absurdo. Essa foi a reação que ele teve. E eu sei que existe isso no Brasil também. Porque a gente ajudou no Ideias Radicais a fazer um levantamento de fundos pra uma escola que não existe, numa favela lá no Rio de Janeiro. E que, inclusive, o Ministério Público sabe dela e, tipo, se finge de besta, porque senão ele tem que ir lá fechar. Então é tipo, ô, chegou uma denúncia aqui. Ô, estagiário, tá aqui a denúncia, o teu trabalho é perder essa merda. Ok? Some com esse troço. Porque senão a gente vai ter que ir lá fechar. Igual o contrato do saneamento do Rio. É. Bota junto do contrato. Encontra ele, taca lá. E isso existe. Isso existe pelo mundo inteiro. Isso existe no Brasil. Então, assim, ah, a gente precisa fazer novas soluções de educação. Não. 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 Você não precisa. Sabe? Eu tô tentando emplacar isso no novo. Tipo, gente, vouchers, tal, legal, beleza, sim, mas regularizem as escolas da favela. Regularizem as creches que existem já na favela. Libera. Deixa os caras funcionar. Porque a gente já sabe que esse modelo... Elas já existem. Encontrem elas. Ontem à noite eu dei uma olhada no gráfico. Todas. A média de todas as regiões que ele vasculhou e mapeou, todas, tinha as privadas, tinha as públicas, as privadas reconhecidas, que dava 2, 3%. Era 60% de ilegais. Era um nível de legalidade. Em média, era 60% que o governo não fazia ideia que existia, ou fazia, mas na verdade não reconhecia. Não, agora eu tô lembrando de cabeça. Pode ser que eu tô falando merda. E Heidebará era de 100, 990 e poucas, quase 600 eram... É, porque tinha as completamente ilegais e as irregulares. Isso, exato. E tinha as reconhecidas. Então, as completamente ilegais era tipo, nem se sabe que existe e tal, e as irregulares é tipo, tá, eu sou meio que formalmente uma escola, mas assim, eu não tô cumprido 70% do que eu precisava cumprir, e ainda assim a minha nota é muito melhor do que a escola pública que tá cumprindo tudo, porém o professor dorme na mesa e bate nos valores. Eu anotei aqui, aqui tinha um que ele botou num dos estudos, deixa eu ver aqui, ele botou aqui, um dos pais falaram que ele ainda tava na pesquisa, ele, ó, se tu vai no supermercado e te oferecem fruta de graça e vegetais, óbvio que vai tá podre. E se tu quer fresco, tu vai ter que pagar. Aí o cara falava, pô, eu ia numa escola, a pública era mais, muitos casos eram, eles construíam a pública num centro, e era mais caro também pros caras, por mais, tirando toda a qualidade, uniforme, material, e a distância pra ir até o local, sendo que tinha uma do Sim, porque essas escolas eram dentro da comunidade, então o professor é da comunidade, a escola é da comunidade, o aluno tá na comunidade, então você tá vendo. Não é um negócio alienígena, assim. E é um negócio que a gente pode trazer pro Brasil, cara. E é um negócio que, assim, não é um ponto libertário pra caramba, assim, mas eu acho que um monte de gente que nunca ouviu falar de liberdade econômica vai ficar, tipo, cara, qual que é o problema de uma pessoa na favela montar uma escola e alfabetizar crianças e ensinar, tipo, umas coisas básicas e tudo mais. Tipo, ah, eu gostaria que fosse, a escola fosse, tipo, literalmente Harvard. Sim, quem não? Mas? Quem não? Mas vamos não cair na falácia do nirvana. Falácia do nirvana é um negócio que acontece em economia. É você comparar a realidade com a perfeição, falar que a realidade tá errada e exige intervenção estatal. Entendi. Você não deveria fazer isso. Você deveria comparar o que tem com não ter, ou o que tem com a outra coisa que tem. É isso que você tem que fazer. Então, assim, ah, não tem vaga na escola municipal, é uma merda, não funciona, as notas são horríveis, é caro pra caramba, e as crianças odeiam a escola. Essa é a realidade, hoje. Então, a gente pode ter também essa escola da favela do Turmais. Ah, mas a escola não tem banheiro. Mas ele falava sobre isso. Quase ninguém que mora, eu lembro desse exemplo que ele dá. Ah, mas é porque a escola lá na favela da Índia não tem banheiro. Ninguém na favela da Índia tinha banheiro. A pública tinha, por vinha, doações de bilionários, ele falava que os bilionários doavam uma grana fodida e ficava aquela estrutura apodrecendo lá. Ele podia ter destinado, na verdade, que é o que ele falava. Ele, cara, dá o cheque pra uma das escolas. É, e essa aqui é a coisa também, você não ter ela oficializada, impede ela de puxar investimento? Exato. Digamos, pô, você quer investir numa delas, você quer falar, pô, nossa, cara, isso ia fazer um sucesso, cara, meu Deus do céu. Nossa, cara, você abre alguma empresa que intermedia investimentos em escolas informais. Um venture capital de escolas informais. Eu sei o que, em escolas de comunidades mais pobres. E, nossa, pra gatilhar ainda mais, os caras fazem isso for profit. Eles pegam 2% do investimento. Então a gente capta, porque a galera fala, ah, eu vou fazer isso non-profit. Tá bom, non-profit, você não vai ganhar dinheiro, você não vai ter dinheiro pra pagar... Sim, os caras questionavam isso dos experts lá, falando, ah, porque não pode trabalhar pra ter lucro. Porra, tem mais qualidade na porra no ensino dele. Ele foi lá e fez prova, a mesma prova, que foi o que ele sofreu pra aplicar pra todos, da pública e das privadas, e viu que era melhor. Agora imagina, tipo, sei lá, mano, a XP vai lá e abre isso. É um fundo de investimento, alguma coisa assim, que a gente paga que os melhores analistas e captadores de investimento do Brasil, pra eles irem nas grandes empresas, nas pessoas com grandes fortunas, e falam, ó, tá aqui um business model de 40 escolas da favela, você vai investir aqui, você vai ter um retorno aqui tanto, eu vou pegar uma fatia tanto, e a escola vai melhorar, tipo... Caralho! Nossa, cara, isso ia dar uma grana. Tu já tinha pensado nisso? Ia gatilhar um pessoal, eu já tinha pensado um pouco nisso. Mas eu fiquei assim, eu fico imaginando que um monte de gente pensa assim, vaquinha, eu fico pensando, não, cara, isso dá um business, cara, porque quando você tem um business, se você dá uma vaquinha, você não vai viver disso. Então, você não vai conseguir pagar a gente... Você não vai reduzir custo e querer aumentar o resultado e a qualidade... Você não vai conseguir pagar a gente boa. Porque, cara, você captar 50 bi de investimento, você não vai fazer isso com um vídeo do YouTube. Isso não vai acontecer. Você precisa de gente boa, bem conectada, que sabe fazer apresentação, sabe pichar essa parada. E esse cara, ele podia estar ganhando 100 pau por mês em qualquer banco ali na Faria Lima. Então, se você não for for profit, você não vai conseguir pagar o salário desse cara pra ele vir aqui e captar 50 bilha pra educação na periferia. Agora, se você tem um modelo for profit, você vai lá e paga o cara, você traz uma equipe foda pra caramba e os caras fazem. Te entrega resultado. Só que a galera tem meio que um... Uma demonização do resultado, do lucro. Eu tô falando disso justamente pra ideias radicais, né? Justamente pra quebrar na cabeça da galera. Tipo, cara, qual que é o problema do cara fazer um monte de bem e ganhar 2% em cima disso? Ah, porque eu gostaria que ele não fizesse. Tá, mas daí ele vai trabalhar outra coisa e esse negócio não vai acontecer nada. Então, você pode ter 98% ou zero. É o que tu falou do pensamento da Nirvana. De, cara, compara o que tu tem hoje. É. Porque alguém pode falar assim, ah, mas o cara tá ganhando dinheiro ajudando a escola da periferia. Daí? Primeiro, sim. Segundo, se as pessoas não puderem ganhar dinheiro nisso, você vai atrair só quem tá... Ou é caralho, o Nari tá fazendo isso super por caridade. Daí você vai torcer pra encontrar um. Ou você vai atrair quem tem tempo livre e tudo mais, mas não é um cara experiente pra caramba em fazer esse tipo de coisa. Porque o cara que é, ele tá ganhando 30 pau em algum lugar. Agora, se tem um dinheiro nisso, os caras que tão ganhando 30 pau em algum lugar vão falar, opa, opa, peraí, aqui tem um business. Aí vai ficar interessante. E tu acha que dá pra fazer isso regionalmente? Fazer um rodapiloto? Dá. Dá. Cara, qualquer cidade passar uma lei aí falando, ó, pra... Não sei como é que ficaria legalmente isso, mas... Escolas comunitárias, não sei o que, não sei o que, cria uma nova categoria lá, exigido só que tenha essas 3, 4 coisas e pode rodar, cobra mensalidade, etc. E vai ter dispensa de alvará e tudo mais, roda. Desde que seja lá uma escola. Cara, isso aí você consegue passar em 3 meses pra dentro do próximo governo aí de prefeituras, 3 meses pra dentro você consegue passar e aí como você já vai oficializar o que tá acontecendo, já vai tá funcionando. Dá pra resolver antes de julho de 2021. É só querer. É só querer. Porra. A primeira cidade que fizer isso, tá aí a proposta, viu, Maicon? O novo que se ligou. Dá pra resolver isso aí em 6 meses, bicho. É só querer fazer. O problema é vender a ideia pra quem vai querer ser contra, isso aí vai ser um pouco complicado, mas assim, não é... Porque assim, você vai privatizar uma empresa, você vai ter que fazer auditoria, caçar investidores, pra... Ok. Não é algo que é tão complexo, já é feito pra... Ah, vamos construir uma ferrovia. Vamos construir uma rodovia. Se eu faço pra startup do Zé da Esquina aqui... Agora assim, você só tá autorizando um troço que já tá rodando, entendeu? O que me revolta é não poder fazer pilotos, roda, testa. Alguém veio com uma puta ideia, independente do lado, fala, cara, vamos testar. Uma cidade que fizer isso, um ano depois já vai ter uma porrada de estudo em cima, inclusive eu adoraria fazer um concurso com prêmio pra esses estudos, assim, eu adoro fazer esse tipo de coisa. E aí já vai ter estudo pra todo lado, cara. Se essa lei não se espalhar que nem mata, eu como essa caneca, velho. Porque um monte de cidade vai falar, ah, em, sei lá, cinco anos isso já vai estar na pauta de um monte de candidatura de esquerda aí. É porque ao mesmo tempo, se tu conseguir botar, tu vai ter indicador, que é um pouco do que ele botou na porra do livro. Então assim, eu tô mostrando por número que por A mais B isso funciona. Eu acho que o medo, talvez, de uma oposição, ou de as pessoas não quererem isso, também não sei se foi levado, é perder o controle e poder ser visto e tu botar o holofote num ponto que tu vai mostrar uma ineficácia. É, eu acho que vai ter um monte de gente sendo contra, ah, aí você vai provar que eu sou incompetente. Então, é isso. Qual é o problema? Ah, não, porque tem que investir na escola pública. A gente tem feito isso. Ah, quanto tempo já hoje é feito na escola pública? Não, eu tô dizendo assim, a galera fala assim, ah, mas tem que subir salário de professor. Porto Alegre tem um salário... Mas daí é o que tu falou lá no início, da lei do incentivo, o comportamento humano. Porto Alegre tem um dos maiores salários ali da região do Porto Alegre, acho que é o maior, uma das piores notas. A gente não tem conexão. Então, a gente tem feito isso. Não funciona. É, o mesmo ponto que eu... Ah, mas tem... Eu acredito que tenha professores bons mesmo na pública. E existe, só que... Mas eu acho que esses professores vão ser a favor. Eu acho que o que vai ser contra é a galera corporativista e a galera que tá com medo de eles perderem o dele de alguma forma. E tem a galera ideológica que eles vão odiar, mas daí qualquer ideia que eu dei, eles já vão não gostar antes de eu explicar mesmo. Fazer o quê? Isso aí existe. Fazer o quê? Cara, eu queria te perguntar uma coisa que eu realmente sou um imbecil. Conversei um pouco com algumas pessoas, mas não o suficiente, mas talvez tu possa me ajudar sobre propriedade intelectual. Que, na minha cabeça, eu ainda acho que é algo complicado de se extinguir, de tu não ter hoje direito de uma propriedade intelectual que seja por um espaço de tempo. Eu vejo que pelo libertarianismo, hoje, acredita-se que não, que não deveria ter direito à propriedade intelectual. Só que qual que é o... Assim, onde eu vejo o meu problema que talvez tu possa me explicar melhor? Agora, eu pego a área farmacêutica, por exemplo, são gastados, sei lá, são gastos talvez bilhões ou tanto para fazer o desenvolvimento de um medicamento e a partir do momento que eu faço esse desenvolvimento, se eu tiver hoje, não tiver pelo menos um período de tempo para explorar isso, eu acabo não tendo esse retorno ou talvez inibindo para que um dia eu vá investir nesse tipo de desenvolvimento, sabe? É o que vem na minha cabeça. Tem duas perguntas aí, uma é o técnico e outra é o como é que vai ser. Então, assim, no técnico de propriedade intelectual, libertários defendem que propriedade intelectual não existe por causa de o que é uma propriedade. Qual que é a lógica por trás de você ter um título de propriedade em cima de alguma coisa? Porque, ah, é para dar os incentivos para... Não, esse não é o argumento. Porque algumas pessoas falam, ah, mas daí qual é o incentivo? Não. A lei não é sobre te incentivar a fazer alguma coisa. É, lei é sobre proteger você. Proteger a sua propriedade privada. Proteger aquilo que você adquiriu. Proteger a sua pessoa. Então, por exemplo, essa caneca aqui. Existe uma delas. Então, a gente pode colocar só uma bebida aqui. Vamos fazer um drink, né? Mas só... Mas ou ela é minha ou ela é tua. Ou eu estou tomando ou você está tomando ela. Tua camiseta. Ou você está usando ou eu estou usando. Então, pode existir uma discordância entre eu e você. Como é que vai ser? O que eu vou fazer com isso aqui? Certo? Então, você precisa do título de propriedade para dizer quem é o dono que vai dizer o que vai ser feito com isso. Então, se a camiseta é tua, você faz o que você quiser com ela. Ah, e se eu não gostava? Dane-se. Resolvido o conflito. Nós temos uma forma de resolver isso. Uma ideia, uma patente, uma ideia, uma fórmula, ela não é escassa. O termo disso em economia é escassez. Porque, às vezes, a galera pensa assim, escassez quer dizer raridade. Não. A galera fala assim, não, mas é que ideias boas não são muito comuns. Não, escassez não é raridade. Escassez é finitude. Essa caneca é finita. Sim. Ela é única. Claro, pode ter outras iguais, mas enfim. Sim, entendi. O que eu produzi, ela é finita. O termo é, o uso dela é exclusivo. Ou eu uso, ou você usa. E aí, o que acontece? Numa ideia, se eu tenho uma ideia, você pode ter essa ideia também. Se você contar uma piada, eu ouvi ela e conto ela pra outra pessoa, você esquece a piada? Não. Então, a ideia, ela não é escassa. Ela pode ser usada por várias pessoas diferentes, ela não deixa de, não existe um conflito acerca de quem é o dono da ideia ou quem vai poder aplicar ela. Se você constrói um motor e eu copio ele, você não perdeu o seu motor ou a sua ideia. Então, não existe uma disputa de quem vai ter o controle daquilo, porque não tem controle. Por isso que não faz sentido a noção de propriedade intelectual. E pouquíssima gente, exceto randianos, defendem que na verdade existe, porque tipo, ah não, a ideia saiu da minha cabeça. Esquece isso. A maior parte das pessoas fica em, tá legal, mas e os incentivos? É, eu tô entre os... Que é a segunda pergunta que você tava fazendo. Que é, tá, 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 mas isso não funciona, né, dane-se, porque, aí qual que é o incentivo que eu tenho pra fazer alguma coisa? Qual que é o incentivo que eu tenho pra criar alguma coisa? Qual que é, o que que eu faria, o que que a indústria farmacêutica eu faria? E aí, a resposta pra isso é, lei não é sobre incentivar, lei é sobre proteger. Mas ainda assim, ok, vamos responder essa pergunta. Que é, como é que seria? E aí você tem um problema, que é assim, você tá tentando imaginar uma coisa que não existe. É, porque hoje a gente tem, hoje a gente tem algumas coisas que não tem propriedade intelectual. É, por exemplo, como tocar uma guitarra. Tipo, as escalas, ninguém é dono das escalas ou das notas, certo? Mas como elas já são descobertas e tudo mais, a galera não treta nisso, assim. A gente tem alguns exemplos, mas a gente não tem um exemplo de, tipo, um país que roda a indústria farmacêutica sem propriedade intelectual, algumas coisas assim. A gente tem alguns exemplos dentro da indústria e tudo mais, mas, enfim. Então é difícil você criar alguma coisa ex nihilo, né, meio nada assim, e entrar na cabeça de alguma pessoa. Porque geralmente a pessoa que vai fazer essa pergunta é uma pessoa muito prática. Então quando você dá uma ideia teórica, ela vai falar, ah, mas eu acho que não. E daí você não tem resposta? É como se eu te fizesse um pitch de um negócio, tipo, sei lá, em 1990, sei lá, quanto eu te faço o pitch da Amazon, e você fica tipo, ah, eu acho que não. Sim. Eu vou ter que abrir a empresa e provar pra você, entendeu? Fazer o quê? Mas assim, quanto aos incentivos, é importante entender também como propriedade intelectual cria incentivos ruins. Uma coisa que acontece na indústria farmacêutica é, digamos, três empresas estão pesquisando uma nova droga pra tratar Alzheimer. Aí uma delas, aí duas delas descobrem que a outra tá perto de aprovar a parada. Tipo, ah, eles já conseguiram, eles tão quase aprovando, e daí eles vão ter uma patente de, sei lá, dez anos em cima disso. Para a pesquisa. Por que que eu vou continuar pesquisando? O cara vai ter a patente? A gente tava pesquisando provavelmente a mesma coisa, ou digamos, eu sei, né, espionagem industrial, eu sei que a gente tá pesquisando a mesma coisa, ele vai conseguir a patente. Então, eu continuar gastando nisso? É idiota. Então, eu paro a minha pesquisa. E o cara que conseguir a patente, ele vai falar, para a pesquisa também? Porque eu tenho a patente por dez anos? Pra que que eu vou gastar em desenvolver um novo remédio se eu tenho esse monopólio por dez anos? Qual que é o sentido? Não tem lógica nisso. Isso atrasa investimentos também, isso atrasa desenvolvimento, isso impede que, porque de repente vai que a outra indústria que tava um pouquinho pra trás, ela descobre uma outra coisinha que melhora. Você perdeu isso? Quanto que você perdeu nisso? Não tem como calcular. Mas isso cria incentivos perversos. Tratamentos, no geral, podem seguir isso. Uma vez que eu tenho monopólio numa parada, é muito melhor eu investir em marketing dentro disso e depois tentar esticar o monopólio dessa parada aqui, do que eu gastar com nova pesquisa. O que que é mais barato, o lobby pra esticar o tempo de duração dessa patente ou a pesquisa? Ah, mas e se eu for uma pessoa muito moral e ética e eu investo na pesquisa? Tá, uma empresa não vai. E ela vai sair ganhando? Então você cria incentivos podres. Isso acontece, por exemplo, a Disney é um bom exemplo disso. Toda vez que a patente do Mickey Mouse tá pra vencer, eles conseguem uma extensão. Isso aí, puta exemplo gigantesco. Eu achei que fosse liberado hoje já o... A logo do... Talvez hoje seja, mas eu sei que isso é um exemplo histórico. Mas levou muito tempo, é isso. Isso é um exemplo histórico no debate, porque era sempre que ia espirar, os caras iam estendendo, aí ficou muito mais do que deveria ser. Na indústria, os mesmos incentivos. Ah, eu consigo uma patente de um motor, eu consigo uma patente de uma tecnologia que... Tá, eu posso continuar pesquisando, eu não posso só tentar vender esse negócio e processar meus adversários. Tem uma coisa, inclusive, que se chama o troll de patentes. Eu compro patentes e processo os outros, não porque eu quero inovar, investir e produzir. É só porque eu quero processão pessoal. O maior exemplo, e um exemplo muito bom de como patentes atrasam investimento e inovação, é o maior grupo de trolls de patentes, assim, é o nome mais famoso de troll de patente, mas ninguém sabe o que é um troll de patente, que são os irmãos Wright. Os concorrentes do Santos Dumont. Vamos ver. Sim, porque a galera fala, ah, eles inventaram o avião. Não, eles patentearam. Primeiro, não, foi... Não, eles patentearam superfícies de controle. Os... Os flaps lá. Eles patentearam isso. Essa era a patente deles, como fazer essas coisas. Em primeiro, o Santos Dumont voou antes, mas eu tenho um argumento ainda maior que pai é quem cria. Não é quem faz, é quem cria. Mas o que aconteceu? Os irmãos Wright, eles patentearam a parada. Eles conseguiram patentear a superfície de controle. E eles passaram o maior tempo. Tipo, quando eles estavam desenvolvendo, eles estavam tentando deixar tudo escondido. Então, quem estava desenvolvendo também não tinha ideias. Assim que eles conseguiram as patentes, eles começaram a trollar e processar todo mundo. Todo mundo. E eles retardaram todo o avanço da indústria aeronáutica americana. Porque, tipo, só a gente pode fazer. É, eu acho que a Boeing, mas outros estavam desenvolvendo simultaneamente. Mas daí, depois que decolou, os caras pararam. Eu não sei o específico disso, mas eles trollaram todo mundo com patentes, processando todo mundo, parando tudo. Enquanto isso, o Santos Dumont, ele estava em Paris. Por isso que eu gosto da história, tipo, ah, um brasileiro inventou o avião. Sim e não. Era um brasileiro em Paris. O motor era francês, feito por um argeliano. Era alguma coisa assim. A seda do avião era japonesa e o bambu era chinês. Então, era tipo, eu gosto dessa história porque, tipo... Não sabia, que louco. Sabe, é legal você mostrar, tipo, como o mercado se junta. Eu gosto dessa história do Santos Dumont. Eu pesquisei isso durante a Copa, durante a abertura da Olimpíada, né? Porque teve o Santos Dumont, achei mó legal. E a galera falou, pô, e aí, quem que inventou o avião? Eu fui atrás da história. Foi atrás. Junto com os bosses. Eu gosto dessa história pra mostrar, tipo, como livre mercado, na verdade. Ele conseguiu juntar coisas, porque, tipo, não foi o brasileiro com coisas brasileiras que inventou. Ele usou equipamento e ideias de pessoas de todo mundo. E se você tivesse barreiras comerciais e tudo mais, aquilo não ia ter acontecido. Mas ele inventou o 14bis e depois ele inventou um avião que pouca gente conhece, que é o Demoselle. Que era um avião que era mais fácil de construir, era melhor, né? Porque o 14bis foi meio que o MVP, né? Ele inventou o Demoselle e ele publicou a planta do Demoselle. Ele dava pras pessoas. Ô, você quer fazer um? Tô. Faz. Eu quero que as pessoas voem. E o que aconteceu? A indústria francesa e depois a indústria europeia de aviação começou muito dali. E a galera olhando o Demoselle e começando a brincar. Pô, como é que eu posso fazer? Como é que eu posso melhorar? E o que aconteceu? Quando eu dei a Primeira Guerra Mundial, eu sei que o exemplo de Gaia é uma merda, porque, tipo, ah, quem mata melhor, mas... Quando chegou na Primeira Guerra Mundial, já existia uma tecnologia de voo na Europa. E eles conseguiram usar isso. Baseados na planta do Santos Dumont? Utilizando... Claro, o Santos Dumont, depois, ele odiou isso e tudo mais. Sim, mas ok. Foi horrível pra ele e eu acho que pra mim seria também. Mas o fato é, a Europa tinha uma tecnologia de aviação muito desenvolvida. Aí, quando os americanos chegaram, foi, tipo, ele chegando com o palitinho afiado. Pô, tiroteio, tá ligado? Ah, eu tenho uma porcariazinha aqui que talvez leva duas cartas, se for curtinha. Enquanto os caras estavam com... Por quê? Porque a Europa teve muita tecnologia na frente, enquanto os Estados Unidos ficou pra trás uma década, porque os Estados Unidos ficam trolando todo mundo. Eu acho que isso é um bom exemplo de como patente atrasa desenvolvimento. Agora, quanto que isso gera no Brasil? E no Brasil, inclusive, você tem até um atraso... Aliás, quanto que isso gera de atraso no mundo, né? Mas no Brasil, inclusive, você tem até um atraso, porque é o atraso de você conseguir uma patente. Ok. Porque não só existe essa porcaria, mas toda burocracia precisa... Você tem a parada. Ao ponto que quando você consegue ela, o negócio já tá obsoleto. Então, não só você tem a propriedade intelectual, mas você tem a burocracia pra conseguir isso. Então, você tem o atraso do atraso, entendeu? É um problema gigante, cara. E eu penso assim, se a gente soltar isso, aí as pessoas vão ter que inventar novos jeitos. Na prática, hoje, por exemplo, já não existe mais propriedade intelectual em músicas. Quando começou a ter download e tudo mais, quando começou a ter o Napster, que o Metallica foi lá... É legal ter uma entrevista do Lars Ulrich, que ele fala... Não, olhando pra trás, o que eu pensei? Eu acho que eu vou ser o cara mais odiado no mundo, foda-se. Não foi uma poeta. Eu lembro de ver no VMA o... Como é que era o cara do Napster? Tendo que ir lá pedir desculpa e tal. É, tipo, no começo a galera odiou e tal. Tinha uma... Como que a gente vai evitar que copia? Depois vem uma porrada de outras coisas similares. Até que a indústria da música falou... E a indústria do cinema também falou... Cara, foda-se. A gente vai perder essa batalha. Já era. Na prática, hoje, já não existe propriedade intelectual em filmes, música, etc. É só que baixar sempre foi um trampo. Tipo, pô, vou pegar vírus, o que eu tô vendo? Aí vem aquela legenda ruim, qualidade ruim. O cara só tá filmando. Que bosta, cara. Aí o mercado foi lá e eu consigo fazer com preço acessível que as pessoas estão dispostas a pagar. Então eu não ganho na produção, eu ganho na entrega. Que ganha o consumidor final. Então eu pago pro artista pra ele me passar as paradas. E eu entrego isso pra você num aplicativo fácil, seguro, que custa 10 pila. E aí você tem o Spotify e a Netflix. Tô pagando por qualidade e cabe no meu orçamento. Assim, se você quisesse baixar tudo que tá no Spotify e Netflix, eu baixava. Sei, mas... Pô. Isso aqui é chato. Não, eu ia ficar caçando os links aqui. Vai vir, sei lá, quantos vírus aqui. Meu Deus do céu. Só abre o aplicativo lá mais fácil. Eu pago 10zão só pra... E daí os caras ganham na entrega. Teve essa mudança na indústria. Isso aí é um bom exemplo. Como que seria numa indústria de remédios e tudo mais? Eu não sei. Mas eu tô dizendo, tipo, é possível? Entendi. É, eu entendi o teu ponto. A minha dúvida tá só no processo de transição. Porque é aquilo que eu falei. Talvez não dá... Quebra o platô se tu fizer uma virada de chave. Se tu apertar o botão. Claro que vai dar-se um jeito. Vai se adaptar e vai se criar alguma coisa. Mas, por exemplo, o que eu penso nisso? Isso eu tô falando da grande indústria farmacêutica. Mas se eu tô pensando num negócio pequeno, sei lá, numa média empresa, que tá desenvolvendo alguma coisa, o poder dela de atingir o mercado é muito menor do que uma grande empresa que, dependendo de se eu for um grande, eu vou olhar, cara, achei do caralho aquela latinha que você desenvolveu. Puta, eu consigo pegar isso e eu distribuo pro mercado muito mais rápido do que você. Sim, mas aí tem duas coisas. Primeiro que é uma coisa que eu acho que a galera empreendedora tem que sacar. Ideia não faz empresa. Sem dúvida. Quem faz empresa é a pessoa. Você pode pegar as melhores invenções e colocar numa gestão bosta e vai afundar. Sem dúvida. Tecnologia é um acelerador de desenvolvimento. Quando você já tem um negócio indo bem, se ela sai com uma tecnologia legal, cresce. Agora, não vai acontecer de uma empresa que tá mal gerida, o cara tem uma ideia e isso não acontece. A segunda coisa... Ah, mas tem aquele caso. Tá. Sempre vai ter aquele caso em qualquer situação no mundo. Sim. Agora, a segunda coisa é que você começa a pensar, tá, mas como é que eu jogo dentro desse sistema? Então, você é uma empresa de médio porte e você desenvolveu uma tecnologia que você fala, cara, bicho... Do caralho isso. O que que eu faço? Do caralho isso. Se eu tentar produzir isso aqui, os caras vão me copiar, vai dar pau. E aí eu vou gastar muito, ter um risco e tudo mais. Quanto que eu posso ganhar com isso aqui no total? X. Eu vou fazer o seguinte, liga pra Siemens e fala, queridos, eu vendo pra vocês a ideia hoje, eu não mostrei pra ninguém. É, eu faço um bid, se for o caso. Eu não mostrei pra ninguém, ninguém sabe, é segredinho meu aqui, tá quieto. Eu acho que vai dar bom. E eu vendo a ideia pra vocês por X, que é o que eu achava que eu ia ganhar, só que eu não tenho nenhum trabalho pra fazer isso. Eu não vou precisar produzir e tudo mais. Você falou, ó, cara, tá aqui o que eu desenvolvi, pau, só pra vocês. E eu, inclusive, ajudo vocês a desenvolver e tudo mais, aí vocês vão me pagando mais pra frente. É, eu concordo. Pensando no mercado de tecnologia, faz sentido porque é o Aquiharing, o que a galera faz. Hoje, esse mercado já criou formas de se adaptar, de fazer esse tipo de situação. Até porque quem desenvolveu... É, porque assim, a galera acha que copiar é fácil, não é tão fácil assim. Não. Porque você tem um produto, pra você fazer engenharia reverso, pra você pegar alguma coisa e descobrir pra trás como é que é feito, é complicado. Engenharia reverso no mercado de remédios, muitas vezes vai até 24 meses, pra você fazer engenharia reverso, então você tem um avanço em cima dos caras, essa tecnologia é mais complicado. E depois tem, tá, eu descobri como é que o cara fez esse chip, tipo, o que ele é? Como é que eu produzo isso? Sim. E tem as pessoas que desenvolveram, às vezes, nem só a ferramenta em cima. Olha, a bagagem do cara que desenvolveu, que ele sempre vai ter uma vantagem em quem tá copiando é, eu já sei o que não deu certo. Você não. Então, eu já sei por que que eu cheguei aqui, tudo que eu descartei, o que não deu certo e tudo mais, então eu sei a direção certa. Se você tá pegando isso aqui, tentando... Então, a chance de você ir na direção errada e perder tempo, existe. Então, faz sentido pra você que vai me copiar, me pagar, pra eu te explicar o que eu fiz e tudo mais pra gente trabalhar junto. Sim. Custa bem menos eu pagar pelos erros que tu já viveu. Até te pergunto isso, mudando um pouco. É porque é o custo de engenharia reverso, o que é mais barato? Eu fazer tudo custo de engenharia reversa, ou chamar o cara que inventou e falar, cara, 50 milhas você me explica isso aqui? Pra Siemens, pra uma Hyundai, pra uma... Pra ti, na tua vida, assim, como é que é a tua percepção de hoje pro Rafa de 10 anos atrás? Tu tem essa pilha de, cara, caralho, daqui a 10 anos eu vou tá achando que eu era um imbecil Ah, isso sim, eu acho que eu meia hora atrás eu era um imbecil. Não, entendi. Isso é uma coisa que eu tenho, eu sou atrasado nisso, tenho percebido mais recentemente, assim, de cara, porque a gente acha que com 25 anos de idade você acha, caralho, eu sei tudo. O mundo é muito fácil pra mim, por isso que eu acho que tem gente quebrando tudo, ou fazendo molecada revolução. Eu não entendo de onde que veio isso, de tipo, de esperar que as pessoas com 25 anos, 30 anos de idade Sim, mas tu sai com 25, eu tinha isso, cara, eu acho que eu saquei o mundo, eu acho que eu entendi, é isso mesmo, daí depois que eu comecei a estudar um pouco mais, cara, que imbecil que eu sou. Eu acho que também tem respeito pela galera sênior, tipo, 40, 50, 60 anos de idade, tipo, ah, porque eles são velhos, cara, mas assim, eles têm 30 anos de experiência de fazer o que você fez, velho. É, eu tenho essa percepção muito mais clara hoje, digamos, de quando eu estiver com 40, com 50, tipo, porra, eu tô realmente aprendendo muito mais. Que eu achei que antes eu tinha sacado do mundo, caralho, como eu sou imbecil perto do que eu ainda tenho pra aprender, saca? É, mas eu acho que isso também, no fim das contas, volta pra experiência e espaço de crescimento que você tem ao teu redor. Sabe, muita gente vem falar comigo com ideias, ah, eu tenho um novo projeto, alguma coisa assim, eu tenho uma nova ideia que vai ajudar o... Cara, a pessoa chega com a ideia, a primeira coisa que eu faço com a ideia é, tipo, abstrai. Aí eu tô olhando pro cara, tipo, tá, porque que eu deveria acreditar que você vai conseguir fazer isso? E qual que é o ambiente que você está inserido que vai te ajudar a fazer isso? Que vai te dizer os erros que você tá cometendo? E que vai te ajudar a encontrar soluções pra esses erros pra você alinhar esse teu projeto? Porque assim, todo mundo que tem uma empresa por mais de um ano, sabe que assim, o teu MVP... O teu produto original, tua ideia original, você olha e fala, meu Deus, que que eu tinha na minha cabeça? Nenhuma startup termina fazendo exatamente o que fazia. Todas que eu vi, pivotaram 10, 12 vezes no mínimo de negócio. Então o que importa não é a tua ideia, é a tua capacidade de entender e melhorar isso, e isso volta muito pro teu ambiente. Você tá cercado de... Por que que os melhores músicos vêm dos ambientes com os melhores músicos? Por que que os melhores comediantes vêm das cidades que têm os melhores comediantes? Por que que os melhores jogadores de futebol americano vêm dos melhores das cidades com... É porque você tem um ambiente... Por que que os melhores lutadores de jiu-jitsu vêm das melhores academias? Ah, mas tem alguns... Sim, tá? Ok. Mas é porque você já tem um ambiente ali cheio de tubarão, cheio de gente boa, que já entendeu e tudo mais, que tá trocando ideia ali, pra um deles sair e falar... Bicho, mas se eu fizesse isso? Ah, e ele tem esse ambiente de gente puxando ele pra cima, mas também pra ele ir lá e falar... Ô cara, tinha uma ideia aqui, mas o meu vendas tá um lixo, cara. Como é que eu faço isso? O que que deu errado? Será que alguém me ajudou? Se você tem esse ambiente ao teu redor, beleza, você vai se desenvolver. Quanto mais tempo você passa nele, melhor. Você quer... Tu quer ser, digamos, o melhor lutador de jiu-jitsu. Eu luto jiu-jitsu. Tu quer ser o melhor lutador de jiu-jitsu. Você vai treinar você com teu amigo em casa por 10 horas por dia? Ou você vai treinar na academia com o maior tubarão do mundo por 2 horas por dia? Qual deles vai produzir o melhor atleta? Entendeu? Você tem que estar num ambiente muito importante. Eu acho que é isso que gera maturidade. Faz jiu-jitsu há quanto tempo? Dois anos. É que eu peguei a faixa azul no fim de 2018, mas daí minha vida deu um monte de mortal. Acho que desde então eu fiz, sei lá, 30 aulas. E daí esse ano aí cagou. A gente gravou um episódio com o Mestre Feijó, que o cara treinou vários campeões mundiais de jiu-jitsu. Excepcional o episódio. E eu achei do cara... De uma humildade, né, cara? Excepcional. Que ser humano fora... E foi legal conversar com ele porque a gente falou sobre... Eu falei, cara, meus filhos vão fazer jiu-jitsu. Certeza. Depois de conversar com ele... E eu queria saber como é que era a mente dele, porque ele também treina os caras. Então ele falou, cara, é uma preocupação gigante. Não é o como eu treino. Eu tenho que saber como o cara absorve o conhecimento, as palavras que eu tenho que passar pra ele. E depois a cabeça do atleta, né? Porque em jiu-jitsu você sempre fala, você tá lutando contra dois, né? Você tá lutando contra o cara e contra você. O foda é quando você tá lutando contra três, né? Que o juiz é amigo do cara. Sim, porra. Mas você tá sempre lutando contra dois, cara. Então, assim, você já se controlar como um atleta... Isso, assim, pra jiu-jitsu é mais velho pra qualquer coisa, né? Você já ter esse controle, esse controle e esse autor de conhecimento de você pra como você vai funcionar já é importante. Agora, você ajudar outras pessoas a encontrar isso, trabalhar com as pessoas diferentes pra criar atletas, nossa, cara. Não, ele... Cara, é bem louco a mente do atleta e da luta em si. Porque eu falei, cara, pra mim o jiu-jitsu é um superpoder. Porque, cara, é uma única arte que, assim, tu ensina, tipo, não interessa o tamanho. Se tu tiver um metro e meio, tu pode controlar uma porra de uma situação. Sem agressividade, é difícil, mas qualquer outra arte... Vai ser com agressividade. Qualquer outra arte... Galera, você é arte suave do meu joelho no teu estômago. Você fala arte suave até, assim, sei lá, eu peço 90 quilos, vou lutar contra um moleque de 52, ele bota o joelho roxo, marrom, o cara bota aquele joelhinho na barriga e tal, dá aquela pressão, você fala... Suave é a tua mãe, por favor, meu Deus do céu, cara. O meu comparativo é, tipo assim, tu pega o cara, sei lá, karate, o cara tem que usar um golpe específico, que ali, não, tu pode ser uma pessoa menor, que as pessoas não vão perceber no ambiente, e tu consegue, se alguém vier, te agredir, tu fala assim, não, eu posso, se eu tiver conhecimento técnico, decidir se você vai ou não me agredir, entendeu? Eu posso controlar a situação. Isso que eu achei muito louco do jiu-jitsu. E o que eu acho que traz humildade pra caramba também, tem várias coisas no jiu-jitsu que fazem isso, mas uma delas é que é um ambiente muito amplo, assim. Tipo, pô, cara, na academia que eu treino, tem juiz federal, tem gente rica pra caralho, tipo, os caras que vão com uns porchesão, e tem o Pia, que, tipo, ele tem um kimono estouradaço, ele é atleta, treina pra caramba, e ele tá fazendo vaquinha, vendendo bala no farol pra ir pra competir no europeu. E é igual aos outros. E daí ele vai lá e atropela. O juiz. Pessoal. Puta merda. E daí você vê, assim, você tem pessoas de todos os ambientes diferentes em uma coisa, o que é legal pra caramba, e você vê pessoas diferentes, você vê pessoas com habilidades em coisas que você não esperava, assim. Às vezes você fala, ah, pô, tem uma senhorinha ali de 50, 50 anos não é senhorinha, mas tem na minha academia de uma mulher de 50 e poucos anos que treina. Aí você fala, ah, vamos lá, né, pô. Caralho. Cara, é legal, cara. Sempre chega alguém novo lá e fala, ah, vou lá, vou lá com ela. Aí o cara termina de... Porra, tiazinha. Caralho, velho, tô me esquenta ali, bicho. É legal, cara. É muito bom isso. E também, assim, cara, não importa o quanto você sabe, não importa o teu tamanho, alguém vai te surpreender, cara. Alguém vai te botar um susto de alguma coisa. Você fala, ah, vamos só, rola com faixa branca ali, o cara tá de boa, tá, não sei o quê. Quando você vê, o cara tá torcendo você, você fala, pô, perdi um episódio da série, cara? O que aconteceu aqui, caralho? Então, isso eu achei animal falando com ele também, porque a galera, ah, jiu-jitsu é um xadrez mental. Cara, xadrez tem as regrinhas do jogo. Jiu-jitsu, pelo que eu entendi, não, tu tá todo momento evoluindo em algum posicionamento, algum posicionamento, alguma coisa. Porque assim, xadrez você sabe quais são as peças e o tamanho que eu entendi. E como elas se movem? O jiu-jitsu não. O jiu-jitsu, sempre tem algum cara que chega com alguma parada, muito, mano, todo ano tem alguma coisa nova, algum negócio que você olha e fala, como assim? Guarda borracha? Como assim que mura invertida? Se ela é invertida, ela não funciona. Ah, não, é um controle. Ah. Eu lembro, eu acho que uns dois anos atrás, um ano atrás, tinha um professor que ele tava falando, não, aí teve um, recentemente aí descobriram que a chave de pé, se você pegar pro outro lado, pega melhor, ao invés de você pegar aqui, pro outro lado, pega mais. Você falou, cara, tão fazendo essa merda há 50 anos. Agora alguém percebeu? Agora que alguém sacou que se você fizer ela invertida, por causa do jeito que o braço é e tudo mais, que você consegue virar, pega mais? Sim. Mas não tem algum faixa branca que fez isso errado em algum ponto nos últimos 40 anos? Ah, talvez, mas é que não sacaram. Você fala, puta merda. É impressionante, assim, eu acho que é muito legal e acho que é um negócio que é muito bom pra um crescimento pessoal, assim, que você aprende a estar em dificuldade, você aprende o que é, pô, rolar contra alguém que você sabe que você vai perder, acabou, e tipo, como é que ia controlar isso, como é que ia tentar resistir e tudo mais. Ah, você aprende a se controlar, porque, muitas vezes você, cara, muitas vezes você perde pra você mesmo, velho. Tá fazendo merda lá, você surta, faz merda, você fala, cara, o que que dá na cabeça de fazer isso aqui, pular num estrangulamento ali, velho? Mas isso que é louco, porque tu aprende a lidar com micro derrotas, que não fica a mesma porra que a vida, você aprende a falar, cacete, perdi aqui, beleza, o que que eu aprendi, o que eu posso fazer? você aprende que é perdendo o que você aprende, né? É. Sempre tem, aí, você vê um moleque na escola. Tem um auge da minha faixa azul falando, né? Sim, tá o faixa azul e um cara que não fez nenhuma aula ainda. Ele gravou o episódio, ele falou, cara, vamos lá, até agora não consegui. Um auge da minha faixa azul, cara, sempre tem, você sempre vê o primeiro rola do faixa branca lá. O faixa preto é olhando lá e falando de jiu-jitsu aqui, os caras, oh, caralho. Você sempre vê o primeiro rola do faixa branca, que o cara sai tipo, o que que acabou de acontecer? Eu achei que eu sabia pelo menos alguma técnica, mas tipo, porra, eu vi tantos episódios de hoje. Você chega que desliga, tipo, meu cérebro desliga, você só faz merda. E isso acontece o tempo todo, do que eu falo com todos os caras, tipo, sei lá, cara, eu tava no mundial, eu olhei e falei, ah, vou fazer isso aqui. Por quê? Por quê? Eu acho que é um negócio de crescimento pessoal, assim. É que eu gosto dessas coisas, né? Como eu falei, eu gosto dessas coisas de desenvolvimento pessoal, tipo, tocar um instrumento, também é muito isso, tipo, tem o que tá errado e tem o que é diferente e tem o criar. E você tá nesse espaço onde não tem exatamente um certo e errado da prova vindo da escola, mas é tipo, crie, é legal também. Jiu-jitsu também é isso, recomendo tudo, qualquer coisa, assim, acho que as pessoas vão fazer mais. Tu foca, tu cuida bastante da tua saúde? Tirando agora, vamos, eu vou tirar do contexto, essa lacuna, esse gap. Esquece a eleição? É, esquece a eleição. No geral, sim. Especialmente saúde mental é muito importante, é um negócio que eu tô numa batalha constante desde, sei lá, 15, 20 anos, alguma coisa assim. Então é muito importante vocês conhecerem, assim, nisso, eu tenho um conhecimento bom nisso, pessoal. E saúde física também, cara, é muito importante, porque é uma questão de, tipo, é uma questão de generalização, assim, sabe? é muito raro você encontrar uma pessoa que é tudo organizado na vida, não sei o que, desplicente pra caralho no negócio. Sabe, é, eu acho que é um negócio, é um, tem, mas é, mas eu acho que é muito importante você ter, eu não quero falar mindset. É muito importante você ter esse negócio, tipo, se conhecer, se entender, se cuidar. Nossa, isso saiu tão genérico, tipo, é uma motivacional genérica, bosta. Devia ter falado olhando pra câmera, tipo, estagiário, estagiário de coach, né? Mas eu acho que é importante isso, e eu acho que faz parte de, tipo, de pensar as coisas. Tipo, se você pensa as coisas, você pensa tudo, entrar num hábito. Investidor tem isso, né? Tipo, o cara não tem, o cara não é investidor, só que ele tá ali sentado na mesa. Tá. Tipo, trader olhando o negócio, trader, sei lá, olhando, avaliando uma ação, o cara é investidor pensando assim, ah, vou comprar um frango aqui, mas peraí, qual que tá mais barato? mas peraí, esse aqui é melhor que o outro ou não? Pera. Uma lógica, ele analisa dados. Sim. Ele é um analista de dados, sim. É, a mesma coisa é um, cara, se eu for ver atletas competitivos, eles não são atletas competitivos naquilo, o cara, tipo, ele analisa tudo, assim. Eu acho que, eu acho que quando você generaliza, isso é muito bom, isso melhora a tua prática profissional, a tua prática pessoal, quando você transforma isso em hábitos. Enfim, isso é uma coisa que eu gosto de fazer e, sei lá, é meio que, é uma das coisas que eu acho que define quem eu sou, assim, de tá constantemente analisando e pensando as coisas. Animal. É, é isso que eu queria conversar um pouco sobre essa parte, porque era o que eu tava pensando sobre, tipo, porque que eu, a maioria das pessoas que eu tenho conversado, eu pergunto já um pouco desde como iniciou, que eu tento pegar a minha sacada pra ver, cara, se conecta os pontos pra ver o que eu vi nos teus vídeos, ou as mudanças que causaram, e dá pra ver bastante isso. E o jiu-jitsu foi a peça final, assim, que eu ia te perguntar de esporte, ou luta, ou algo que eu acho que... Eu já tenho uns 10 anos que eu queria fazer isso, só nos últimos 3, aí que eu falei, ah, é hoje. Cara, Animal, eu queria te perguntar, assim, o que que tu vê daqui a um tempo, assim, pelo que tu tá fazendo? Da minha vida? O que tu espera? É, agora é aquela porra, ela... Sei lá, cara, se 12 anos atrás eu ficasse sabendo o que eu tava fazendo hoje, eu não ia acreditar, cara, eu desisti, eu tirei o pé já. Só vamos fazendo, vamos vendo. Sim, porque é o que tu tá curtindo, o que tu acredita, na verdade, é bem jornada antes dos destinos, cara, é bem, é sloganzinho, né, jornada antes dos destinos, é bem que eu falo, cara, começa a passar ansiedade e estresse, velho, passo de cada vez, sabe? Tá bom, cara, Rafa, obrigado mesmo, mano, de verdade, porra, quanto tempo nós conversamos? Quase duas horas aí, né? Cara, sério, de verdade, obrigado por ceder o teu tempo aí, nos tornar sapiens melhores, agora é aquela frase da hora, tá bom? Valeu, valeu, obrigado mesmo, Tchau, 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 tchau,